Então, vamos lá! Estamos aqui no episódio de número 13 do Investidor Serginha Podcast, temporada gravada em São Paulo com quase nenhum paulista, por mais impressionante que possa parecer. Cara, hoje estou aqui com o Alexandre Assis. Alexandre, cara, o que você faz da vida? Explica aí para as pessoas, que é muito complicado, eu não tenho esse talento para explicar, não. Então, ótimo dia a todos. Bom, Raul, a gente está fazendo esse ano 20 anos de negócio, de empresa. O nosso negócio é estruturar empresas para mercado, independente para qual funcionalidade. Então, se a empresa quer uma estruturação de capital, a gente vai preparar ela para buscar capitais estruturados para aquele negócio que ela está objetivando. Estruturação de capital é buscar dinheiro no mercado. Buscar dinheiro no mercado. Você tem que explicar para as pessoas. Só com esse conversinha que ela é estruturação de capital. Só que com dinheiro com objetivo específico, não necessariamente você ir lá e abrir crédito. É um dinheiro aonde? Que esse aporte pode vir de fundos de investimento, pode vir de investidores, pode vir através de próprios bancos voltados para aquele negócio que tem o objetivo de apoiar aquele fomento. Então, é isso que a gente chama de que é diferente de você abrir crédito normal que a gente conhece de banco. Então, geralmente você conhece, você consegue taxas mais atrativas, você consegue dentro daquele perfil daquele negócio. Por exemplo, se é uma operação clean, não precisa ter algum bem. Talvez a própria operação e a garantia, por exemplo, recebíveis, contratos. Então, pensa uma empresa que fechou um grande negócio e precisa de girar aquilo de alguma forma. A gente vai ao mercado e vê quem tem interesse de apoiar aquilo dentro de uma taxa, da condição daquela própria empresa. E com essa empresa, no mercado, a gente chama isso de quê? A sua empresa é uma empresa de? A nossa empresa hoje é voltada a governança, M&A e gestão. Então, eu tenho um time, que esse time faz o complice das empresas onde a gente atua. O M&A é o quê? Fusão e aquisições. Fusões e aquisições. A gente trabalha muito com fusões e aquisições hoje. Mas assim, eu falo assim, quando você vai explicar para alguém, porque deve ter um nome para isso no mercado. Você dá seu cartão, está escrito o quê embaixo? Não é possível que está escrito esse tanto de coisa. A gente chama de uma empresa de gestão mesmo. É uma empresa que trabalha gestão independente do objetivo do cliente. Por quê? Porque muitas pessoas falam assim, eu quero vender minha empresa. Mas o cara não tem complice, não tem governança, não tem contabilidade, não tem fiscal, não tem nada. Então, vai vender o quê? Tem um DRE capenga. Exatamente. Olha lá se tiver DRE. Geralmente tem um fluxo de caixa capenga. E aí a gente vai mostrar que para ele ser visto, o mercado exige um determinado modelo de negócio, para que ele possa inclusive ser apreciado. Tirando as startups, que é um modelo diferente de negócio, mas as empresas mais amadurecidas geralmente precisam de um processo para prepará-las para isso. Tanto para gerar valor, quanto para gerar não contenciosos, problemas que elas podem ter no dia a dia ali, que pode ser ajustado de uma forma legal, lícita, dentro da contabilidade, dentro do fiscal. E às vezes ajuste societário também, porque às vezes a própria sociedade está mal resolvida ali, então entra acordo de cotista, criar conselhos, governança, para criar objetivos comuns ali com aquele propósito. Qual foi a empresa legal que vocês já ajudaram lá no grupo de vocês, uma empresa que vocês conseguiram alinhar ela? Cara, um case que eu gosto sempre de contar é o da Vanguard, né? Ah, o da Vanguard é boa, da loja de carro, né? Isso. Exatamente, do Fernando Duran. O Fernando Rodrigo e o Auro, que são os sócios lá. A gente entrou lá em 2017, né? A CIS, esse time meu, faz a validação, o complice de todas as operações. Os sócios fizeram um projeto gigante, fizeram um investimento gigante para a nova loja, que hoje é referência na América Latina, é a segunda maior do Brasil. E em cima daquele modelo de gestão com o nosso acompanhamento, a empresa cresceu cinco vezes, de 17 para cá. Hoje é cinco vezes maior. E ela é uma das maiores empresas de venda de carro de luxo do Brasil, né? Ela é uma das maiores empresas de venda de carro de luxo da América Latina. Caralho, da América Latina? Saiu um alto esporte, inclusive, uma matéria específica sobre isso. Pô, o Fernando tá foda, hein? Lá são seis mil metros quadrados com uma tecnologia incrível. Então você tá dentro da loja, é como se você vivesse mundos lá dentro dessa loja, né? O próprio Joel Jota, o Gilberto Silva, ficaram encantados. O Carlos Busch foi lá visitar, ficaram encantados. É, o Busch ficou me falando, o Busch ficou falando assim, caralho, você tem que ir lá. Eu falei, o que foi, Busch? Ele falou, porra, parece um parque de diversão, um negócio. Você desce pra baixo. É a Disney dos carros de luxo, pra quem gosta, entendeu? E ali foi uma coisa que a galera, que foi a empresa sua, ajudou lá, gerenciamento dele. Vocês estavam me contando a história, né? Que durante, antes da pandemia, ali, vocês estavam num programa. Você imagina o seguinte, nós investimos 20 milhões de reais, antes da pandemia, com uma inauguração pra duas mil pessoas, hotel, passagem aérea, deu assim, fevereiro, pintou algo esquisito no ar, nós iremos inaugurar. Aí, março. Primeira semana de março, reunião com a diretoria, falei, cara, teu negócio esquisito, acho que não vai dar. Pensa, pensa na situação. Dois anos e meio de obra. 20 milhões de reais. E aí, segunda semana, fecha tudo, fecha a loja, nós mudamos, não sei se você sabe, Belo Horizonte é a capital mais fechada da pandemia, né? De todas as capitais do Brasil. Nossa, não dá pra ficar pior, né? Cara, imagina. Então, juntamos o primeiro trimestre pior da história da empresa, com todo esse investimento, com uma loja gigante, né? E aí, fomos aprender online, fomos aprender a vender internet. E aí, você pensou que ia dar merda? De verdade, porque assim, o investimento de uma grana desce e tal. Você falou assim, vai dar merda, você pensou? Cara, em março, nós pensamos, começo de abril nós pensamos, mas também nós percebemos algo diferente. Porque o público que frequenta a loja é um público que viaja muito, viaja muito, mas gasta assim, cada férias, 400 mil, 300 mil. Pessoalzinho classe C, né? Exatamente. Então, como eles pararam de fazer, eu acho que, eu brinco, também descobriu isso. Descobri que eu ia morrer, né? Então, vou fazer um gosto na vida. A aplicação financeira caiu, a rentabilidade caiu. Eu estava tudo na merda. Falou, além de morrer, eu vou morrer sem dinheiro no banco. Eu acho que vou morrer, entendeu? Além de eu perder dinheiro e morrer sem dinheiro. E o cartão de crédito ficando baixinho, pequenininho, né? Porque o shopping fechou, os meios de consulta fechou. Não tinha como gastar. Exatamente. Então, acabou que isso virou um boom para o próprio negócio, né? Cara, que doideira. E carro estava podendo, né? Uma das únicas coisas que você estava podendo aproveitar na vida era o carro, se você tivesse. E complementando, depois da pandemia, essa questão logística mundial, problema de insumo e matéria-prima, porque todo mundo pensou que tudo ia parar, desabastecer. Insumo e matéria-prima. O que aconteceu? O carro zero sumiu. Não tinha carro zero para entregar. Não tem até hoje. Resumidamente, nós temos carro de luxo lá que dobrou o preço, que aumentou 50%. Carro em média, carro popular, aumentou 25%. Então, nós tivemos um boom. Ano passado, vendemos 1.006 carros. Nossa, 1.006 carros de luxo, né? 1.006 carros de luxo. Palio? É 1.006? Gente, médio de 600 mil. Aí, ó. Caralho, mas isso aí... Mas fez sentido agora, entendi. Na hora que começou a pandemia ali, você falou assim, nossa, fodeu. Deu três meses de pandemia, a galera que estava em casa, nossa, fodeu. Vou morrer com cheio de dinheiro no banco. Morre, mas não aproveitei nada do dinheiro. Vou gastar. E carro estava podendo, né, cara? Porque eu não tinha pensado nisso. Mas carro, teoricamente, você entra dentro do carro sozinho. Você vai andar pelas ruas ali sozinho também. Você imagina se tem uma família e compra um carro conversível para poder dar uma volta no meio da rua, com as criançadas presas dentro de casa 100 dias, né? Entendeu? Então, virou realmente um parque de diversão, né? E aí, aprendemos bastante. E o que a gente percebe lá na Assis, cara? O empreendedor, como um geral, ele conhece muito do negócio dele. Ele sabe fazer o negócio dele. Só que no crescimento, ele começa a sentir dor. Porque daí vem um monte de burocracia. Vem contabilidade. O que é contabilidade, né? Vem fiscal. Você para de trabalhar e começa a lidar com a burocracia. Aí vem o cara lá do DP falando da regra. E o cara está preocupado. O que ele sabe fazer? Sabe empreender. Ele sabe fazer crescer. Vem mercado, vem mídia. Vem um monte de coisa que o cara não está preparado para aquilo. Nós somos o parceiro que vai absorver boa parte disso, acompanhar tudo isso, porque nós temos expertise para ser gestor desses processos, criar procedimentos internos, acompanhar esses procedimentos internos. A empresa, geralmente, de pequena para a média, ela tem uma dor muito grande. Porque o pequeno, ele tem a cunhada, o irmão, o amigo, o cara que está com ele lá 20 anos. Mas não é um cara preparado para cuidar de muita grana. Entende? Não, não é preparado para nada, né? Exatamente. Então, nessa transição, a gente traz esse know-how. A gente traz treinamento. A gente traz o objetivo e acompanha. Então, por exemplo, eu tenho um time que acompanha a contabilidade, eu tenho um time que acompanha fiscal, outro DP, outro processo de controle interno. Eu, geralmente, fico com o investidor, com o empreendedor lá para entender a estratégia e buscar meios de fomentar essa estratégia. Porque, para você crescer cinco vezes, você precisa de capital de giro. E lá para o seu mundo, nós temos um poder muito grande hoje dentro do agronegócio, de conhecimento, de estratégia. Nós acompanhamos empresas dentro do agronegócio que, você volta há 10 anos, elas faturavam 10 milhões por ano, hoje fatura 500, 600. Nossa, o agro é bizarro. O agro vem puxando o Brasil, o carro Brasil. Agora, você imagina esse cara simples lá, que tinha lojas de bairro, começar a trabalhar com multinacional, com complice, com governança, com exigência de processo sucessão. É, e os caras vêm e famintam, metem, metem, o cara tem que crescer tanto. Clientes no agronegócio crescem de 30% a 35% ao ano. Meu Deus! Então, não é só uma questão de comercial. Não, é muito mais do que dinheiro. Estou falando, porque eu não entendia muito bem o que você fazia. Então, vai muito além desse ponto inicial ali, que é o cara captar dinheiro, às vezes. Isso é um detalhe. Isso é um detalhe. Porque o nosso negócio é, por exemplo, às vezes eu sou contratado, eu quero vender minha empresa. A gente chega, o time organiza, ah não, agora eu quero um processo sucessório. Vou pôr meu filho para tocar. Porque gostou da brincadeira, porque a dor dele era o crescimento. Entende? Quando começa a arrumar. Exatamente. O cara fala que quer vender, porra. Às vezes, vamos fazer uma governança. Vem cá, criar conselhos aqui dentro. Ah, aí vira M&A, porque o negócio cresceu, gerou valor. Como é que o cara que tem uma empresa aí pode começar nisso? Pensa assim, algumas coisas então, porque a gente está falando aqui de muita compliance, sei lá o que, imagina o cara que está ali, ele abriu uma empresa e deu certo. O negócio ali começou a faturar um milhão por ano. Cara, hoje em dia poucas empresas chegam nesse patamar. É claro que para, putz, quando a gente olha para os caras ali, tal, gigantesco, mas tem uns caras ali que não conseguiram sair do nada. O cara não consegue sair do 10 mil de faturamento. Chegou um cara que deu certo. Aquele cara ali que está faturando 100 mil por mês, se ele fizer o trabalho bonitinho, ele vai chegar em algum lugar. Então, o que esse cara precisa arrumar? O que você acha que esse cara, quando ele está pequeno ali ainda, ele precisa arrumar? Que dica que você daria para esse maluco? Cara, esse maluco, a primeira coisa que ele precisa entender é que ele tem um negócio, que eu brinco que é você deixar de ser papel de dono para ser papel de investidor. Boa. Investidor preocupa quanto as ações dele valem e dono quer mandar. Entende? Faz assim, porque ele tem que começar a entender que existe um mercado e ele precisa se relacionar com esse mercado de alguma forma. E, para isso, ele buscar bons players que possam dar a ele sustentabilidade dentro disso, então, esses bons players vão. Ele tem uma boa contabilidade, uma boa assessoria de jurídico, pensar muito no digital hoje em dia, pensar em complácio, porque você imagina o seguinte, cada dia que passa, o mundo digital trouxe também muita transparência. De fato. Então, o cara que hoje tem um negócio que não consegue ser transparente, dificilmente ele vai gerar valor, ele vai criar valor para o negócio dele, entendeu? Todos esses negócios que moravam ali dentro do segredinho, eles vão acabar, porque no digital não tem segredinho e, assim, se você tinha um preço que era ruim, mas você estava localizado numa região que ali era competitivo, você não é mais, que agora você está competindo nacionalmente, então, de fato, essa coisa aí o cara tem que ter transparência, né? E essa mudança de mindset, por exemplo, eu entendo que vocês que são do mundo digital podem contribuir muito para nós que somos do mundo real. Entende? Porque vocês já fazem muita grana, já fazem muito volume, já fazem muito negócio natural, vocês já nasceram com esse DNA e isso para vocês... Bom, mas, assim, vocês tiveram que começar pequeno e fazer um número grande, só que tem muita gente que já tem um número grande, o cara já fatura 12 milhões por ano, 100 milhões por ano, 200, talvez esse plug, dessa conexão entre digital e real, o que para vocês é muito fácil, para nós que estamos ligados com o mundo real, nós não temos essa capacidade de gerir todo esse mundo novo. Então, esse plug faz muita diferença nesse mercado de hoje. Tem muita gente que já é grande que está tentando entender o que é digital. Entende onde que eu quero chegar? Sim. Porque eles têm uma linguagem muito diferente, foram criados num modelo de negócio muito diferente. Então, eu entendo que quando isso se junta, é o melhor dos mundos, porque o digital vem e faz números que ele jamais pensou em fazer. Entende? Mas ele já tem a estrutura produtora, é um negócio que funciona. Você é o primeiro cara, acho que vem aqui, de todos os que a gente, que eu falei até agora, vamos lá, foram 12 pessoas, acho que 12 milionários, todos multimilionários, beleza. Acho que você é o primeiro que está aqui, que é do mercado offline. O primeiro, o primeiro. Pois é. Porque eu não conheço, então assim, do seu ciclo é o contrário. Se você fizesse um podcast, ia ser todo mundo do offline e um cara do online, talvez. Mas eu quis te trazer exatamente por isso, porque eu acho que a gente precisa aproximar essas duas coisas, a gente está aqui pregando para a convertida, todo mundo querendo ficar rico no digital, sei lá o que. Cara, quando eu conversei com você, parece que pegou uma machadada na minha cabeça, não foi um negócio que abriu minha mente, não, abriu uma machada, bateu na minha cabeça e eu abri, porque eu comecei a ver que existia muita coisa e que eu não tenho a menor ideia que existe. Então, eu queria entender o seguinte, como foi sua vida mais ou menos aí? Como é que você chegou até nesse ponto? Como é que foi sua infância ali? Como é que foi a história para você chegar no lugar onde você está? Porque como que o cara fica rico no offline? Cara, a minha vida é igual a de muitos brasileiros, né? Eu vim de infância pobre, né? Meus pais... Nasceu quebrado? É, nasci quebradinho. Achei que você já tinha nascido, mas na elite ali. Minha mãe é da roça, meu pai foi para Belo Horizonte adolescente, descobri o que que era o mundo, porque saiu da roça mesmo, capinando, para vir para BH para trabalhar numa mercearia, né? Nossa! Então, assim, imagina a cabeça desse cara, né? Eu fico imaginando, meu pai hoje está com 79 anos, minha mãe com 74, o que que eles viveram, né? Estão vivos os dois ainda? Estão vivos os dois. Sou tudo pra caralho. É. Muito feliz, inclusive, com eles. São minhas paixões. E aí, cara, o que aconteceu? Meu pai... Eu falo que no Brasil você tem uma fórmula mágica que vale para o offline, digital, para onde você quiser. Trabalha mais do que os outros, você vai ganhar dinheiro. Porque, né? É difícil você ter pessoas que querem realmente... Mas trabalhar sem interesse mesmo. Falei, cara, eu quero fazer mais, porque tem uma necessidade muito grande de pessoas que querem empreender para ter parceiros que querem executar, né? Sim. Meu pai sempre foi um cara muito trabalhador. E, por ele trabalhar muito, ele foi reconhecido, acabou vindo para São Paulo. Eu sou paulista. Você falou que não entrevistou nenhum paulista. Eu nasci em São Paulo. Fui criado em Minas, mas nasci em São Paulo. Daqui, meu pai voltou para... A Fiat estava sendo construída. Meu pai começou a trabalhar na Fiat Automóveis lá em Minas. Ela estava no pátio, chão de terra. Fez uma entrevista e já começou a trabalhar. Chegou um time meu com um caminhão de mudança. Não existia telefone na época. Lá nós viemos. Eu vim em cima da cabine com penteadeira, cheia de roupa e tudo. Voltamos para Minas Gerais. Então, eu só estudei escola pública. Não estudei escola particular, porque não tinha condição à época. E eu comecei a trabalhar muito novo, com 11 anos. Então, eu fazia café, lavava banheiro. Eu trabalhei em uma empresa. Tinha criação de porco lá dentro da indústria. Eu dava comida para porco, cara. Que isso, cara? Sério. Que doido. Sério, desse jeito. Você dava comida para porco ali. Exatamente. E essa empresa era de quê? Essa empresa era uma indústria de imóveis. Só que o pátio era gigante. E tinha porco. O cara aproveitou para criar um porquinho. Minas, né? Igual Goiás. Não tem o que fazer, bota a vaca com o porco aí, que está foda-se. E aí, nessa época... E eu trabalhava de office boy. Fazia de tudo, cara. Tudo que precisava fazer. E eu comecei a perder condição física. Muito rápido. Então, andava de bicicleta. Comecei a não conseguir. Andava... Jogava bola. Comecei a não conseguir. Era moleque de rua. Fui criado a 300 metros de uma comunidade. Eu tinha de 11 para 12. Aí já começou a sentir a perda da força física. Já comecei. Isso foi acentuando muito. E a gente foi buscando formatos para entender o que era isso. Escutei de um a tudo, que você possa imaginar. Vou resumir bem. Até um dia que o meu pai foi numa consulta médica. E o médico falou... Cara, você está com 13 anos, com 15 anos vai parar de andar. Com 17 anos vai morrer. Essa frase. Nossa! O cara também não teve nem preparo. Nenhum cuspe ali para dar... O que é isso, cara? E aí, assim... Minha família sentiu muito. Porque, por ser uma doença degenerativa, vem aquela culpa dos pais também, né? Sentir, ah, foi por minha causa e tal. Já nem é nada a ver. E eu, apesar de muito novo, passei a optar a não me vitimar. Porque, se eu sentisse muito, a minha família ia sentir muito também. Eles sentiam muito a minha dor. Então, eu resolvi virar essa dor. E falei, cara, enquanto eu puder estar vivo, eu quero viver. Vamos dizer assim, entendeu? E acabei que, nessa época, eu entrei para um grupo familiar. Fiz carreira dentro desse grupo familiar. Saí de lá, se eu... Eles tinham empreendimentos no agronegócio, logística, construção civil. E você chegou até se eu lá. Cheguei até se eu do grupo. E aí, quando eu fui fazer a minha graduação, eu rolava 8, 10 mil quilômetros por mês viajando. Então, eu viajava demais. Às vezes, eu precisava faltar de aula. Mas, como eu tinha um bom desempenho, entregava bons projetos, tirava boas notas, o coordenador do curso de Ciências Contábeis me convidou para um projeto que surgiu, o ASSIS, que agora está fazendo 20 anos, que era o quê? Estruturar pequenas e médias empresas. A gente discutiu um projeto, surgiu isso. Porque a gente via que o empreendedor tinha muita chance de crescer, mas, às vezes, não tinha conhecimento necessário de um porte para frente para fazer isso acontecer. Então, nós começamos com a mão na massa em pequenas empresas mesmo. Esses empresários foram crescendo porque eles gostavam muito do que faziam. Quando eles não tinham que receber um monte de burocracia, de processos burocráticos, cuidavam muito bem do negócio, que era a praia deles. Essas empresas começaram a crescer e, quando elas se estabilizaram, vieram investidores, de alguma forma, ou um concorrente grande que percebeu que estava crescendo muito, ou algum fundo, e pintou a primeira palavrinha que quem menei. Nós contratamos empresas de mercado. Como a gente tinha o histórico todo dessa empresa, porque, na época, o cara tinha 10 NPJ, o nome do papagaio, do periquito, da sogra, do sogro, emitiu uma nota fiscal no valor, porque era tudo do bloco, o resto do outro valor, põe a fogo numa comba, era o planejamento tributário. Quando a gente organizou isso de forma gerencial, que ele passou a entender o negócio dele, que entendeu como é que especificava, que era o custo, que ele podia ir para o mundo do complice, do fiscal, e ainda sobreviver e ganhar dinheiro, ele ficou sendo interessante. Quando começou os primeiros M&A que nós começamos a realizar, no quarto, eu tinha muita intimidade com o empresário, e falei, cara, você precisa ser minha cobaia, porque eu preciso entrar para esse mundo enquanto não tiver um case. Você falou assim, se eu vou fazer aqui, vai ser um quê? Foi, se não for você, aí nós criamos um parâmetro para isso, eu te cumpri uma meta, que, graças a Deus, deu tudo certo, aonde nós entramos. Esses empresários, ao ganhar dinheiro, pôr dinheiro no bolso através do M&A, virou um dia para mim, e falou, cara, minha mulher está querendo bater, separar de mim, porque eu estou ator dentro de casa, eu sabia ficar dentro da empresa, o que eu faço? Falei, tem um mundo aqui fora, parecido com o que nós vivemos, você quer pôr dinheiro nesse mundo? Vou comprar outros. E aí começamos com os investidores dentro de casa, que, à medida que essas coisas foram crescendo, a gente foi tendo acesso a fundos de investimento, hoje a gente trabalha com grandes fundos, especializados cada um no setor, desde Fintech, FDICs, fundo para aquisição, então a gente conhece bem esse caminho, eu tenho fundos que são nossos clientes de compra, tenho fundos que são nossos clientes de venda, então entendo bem o racional, aprendi esse caminho, e aprendi a levar o empresário a se estruturar através desse caminho. Então foi onde a gente criou o mundo, onde eu tenho um time, que eu sou velhinho de cabeça branca, que dá palpite, geralmente errado, porque essa geração faz muito melhor do que a gente, e eu fico muito trazendo essa experiência de link, entre o empreendimento, o empresário quer, o que a gente pode alavancar através dessa competência que ele traz inata, e o que o time pode realizar. Então o meu time fica sendo validador de processo, cada um dentro das suas expertise, a gente traduzindo essa estratégia, e o empresário fica solto para fazer o que ele gosta e sabe, crescer o negócio. E acabou virando uma fórmula bem positiva disso tudo. Cara, que doideira, que história doida. Mas assim, vamos lá, você foi lá, voltando aqui um pouco atrás, porque você foi rápido nesse negócio aí, porra, não foi desse jeito. Mas contando é rápido, né? Fui ali, fiz isso aqui e tal, aí toquei 20 milhões da pandemia, não tá... Tem que dar um link ali para a galera, senão o pessoal fica, caralho? Então vamos lá, cara, você já tinha um problema ali, e você não quis vitimizar ele. Que doença foi que você descobriu quando você era maior? Bom, na época que foi diagnosticado, porque ele falou que eu ia morrer com 17, ele entendeu que era distrofia muscular espinhal. Só com 17 anos, por coincidência, eu fui parar na Rede Sara Kubitschek, que é uma rede pública, que tem um conhecimento profundo de genética, na época, e que foram fazer meus exames. Eu tive que cortar um pedaço do músculo na perna, na época, na época era um processo assim, você ia lá fazer cirurgia, mandava para Brasília, Minas Gerais, para Brasília, por ser um processo genético, hoje você faz com exame de sangue. Um exame de sangue. E através desse processo genético, saiu o laudo. E foi diagnosticado com AMI, Atrofia Muscular Espinhal. A AMI está muito famosa hoje nas mídias sociais. Você buscou até alguém pedindo dinheiro para o medicamento. Exatamente. Por quê? Porque a AMI, primeiro, porque ela foi... Ninguém entendia bem o que era a AMI. A AMI é a doença que mais mata crianças no mundo, hoje. O maior índice de morte prematura de crianças é a AMI. Por quê? Porque a AMI tem tipos. Geralmente, a tipo 1, a criança já tem que entubar recém-nascida. Ela não consegue funcionar o músculo, porque é um atrofiamento muscular. Então, você vai perdendo todas as condições. Tudo que tiver músculo no seu corpo vai atrofiando. Então, quando ela é tipo 1, ela é bem agressiva. Quando ela é tipo 2, geralmente, a criança já não anda, ela perde uma qualidade de vida muito grande. E já na adolescência, vai sofrer essas consequências de ter que ficar entubada e tudo. E a tipo 3 é uma variação maior que pode ir até a fase adulta, que pode ser mais agressiva ou não. Mas, por exemplo, eu, ao longo dessa história toda, não conheço ninguém que tenha a minha idade e que tenha, assim... Pô, eu brinco com os meus moleques, eu viajo, né? Peguei avião hoje, vou para tudo quanto é lado, né? Tomo as canjibrindas na madrugada, para cima da rotina de saída, né? É isso aí. Geralmente, quem vai estar nessa condição na AMI é dezoito a vinte e poucos anos, entende? Então, é... Então, você é fora da curva... Eu sou totalmente fora da curva. É a mesma doença do Stephen Hawking? Não, o Stephen Hawking é a ela, que é a mais famosa que tem por causa dele, né? Mas que elas são muito parecidas no sentido de atrofiamento ao longo do tempo, mas são distintas no sentido da composição entre uma e outra do que ela vai levar. A AMI, geralmente, é mais mortal, mais rápida. A AMI é mais mortal ainda do que a AMI. E a AMI, agora, de uns cinco anos, três anos para cá, ela ficou mais famosa porque, se você jogar no Google aí, o remédio mais caro do mundo é a AMI, porque até então não tinha tratamento. Você não tinha a menor possibilidade de ter qualquer melhora ou contingência da doença, né? Falta o... Fora o de prática, fisioterapia, cuidados naturais e tal. E aí, surgiu agora um remédio. Você tem duas vertentes dele. Uma, para quem está dentro da barriga da mãe até dois anos, existe um remédio que, se tomado uma vez, ele pode paralisar. Não é uma cura, mas a criança já não desenvolve a síndrome. Isso é muito novo. Não sei, mas a gente cabeça aqui entenda que a criança que já tomou isso com mais de 35 anos, então não sabe ainda como é que vai ser. Mas aqui no Brasil custa 13 milhões de reais. Nossa! E existe um tratamento para quem está após isso que custa em torno de dois a três milhões de reais por ano. Há de eterno enquanto vivo. Dois a três milhões por ano? Por ano. Enquanto vivo. Aí você imagina a família. Ter o filho ali, saber que tem um tratamento... E você tem que se medicar ainda? Aí tem que se medicar. Eu estou fazendo esse tratamento e aí, assim, tem famílias que buscam o SUS, tem famílias que buscam o plano de saúde, seguro de saúde, para buscar um apoio para tudo isso, entendeu? Mas, assim, as exigências, a burocracia, geralmente, quem não tem melhores condições dificilmente tem acesso a esse tratamento. E as pessoas pedem na internet, eu já vi isso, eu já divulguei muito. Tem muita vaquinha na internet. E aí consegue, vários conseguem. E consegue, vários. Quem chamou a atenção disso muito foi o Joaquim, que eles chamam AMI e Joaquim, porque os pais, na época, divulgaram, foi onde que a AMI ficou conhecida, na verdade. E aconteceu um fato muito legal, porque eles receberam dinheiro muito além do que o tratamento para aquele ano do Joaquim. Foi quando surgiu o Espiranza, que é esse remédio que se toma. E eles foram tão altruístos que eles pegaram a diferença e distribuíram para outras pessoas que chamam. Lembrando que, no outro ano, ele precisava do dinheiro de novo com o próprio filho. E aí se arrebentou, porque o que eles fizeram ninguém esperava. Ao invés de pensar só neles, eles distribuíram e teve um efeito mágico e onde a AMI ficou conhecida nacionalmente. e aí a internet trouxe tudo isso em voga e houve um movimento super legal. Agora, o Brasil, a gente precisa aprender muito a respeitar as diferenças. Se fala muito hoje do preto, da mulher, do homossexual, mas tem muita coisa ainda para ser aprendida. Por exemplo, o deficiente físico. É muito comum você chegar em um aeroporto, em um shopping de alto padrão e o banheiro para deficiente está sendo ocupado porque não tem nenhuma síndrome, que não tem nenhuma limitação. Às vezes, você pega o pai ou a mãe e leva na criança, ou seja, já ensina a criança que não precisa respeitar aquilo. Já ensina errado. É, já ensina errado. Acessibilidade é uma coisa que é de chorar aqui no Brasil. Cara, as calçadas tudo sem padrão, é poda. Não tem nada. E assim, já aconteceu comigo. Minha esposa sempre liga antes para saber o restaurante tal tem, acessibilidade tem. Chegamos lá e tal, me dá a vontade de fazer um xixi, por exemplo. Onde que é o banheiro? Segundo andar, tem que subir dois lancescados. O banheiro é acessível só para gerar a licença ali para ter o alvará. Entendeu de que eu quero chegar? O cara vai lá e só... É, entendeu? Você chega e fala tem rampa? Tem, mas deve ser para soltar foguete, que a rampa é assim. É rampa para o maluco, é da Space X. é uma música que está botando essa porra. Fora questões assim, por exemplo, estava no shopping, aí fui pagar o estacionamento, a menina deu a fila do preferencial, idosos, gestantes, portadores de necessidade especial. Me chamou. Ao passar pela fila, uma pessoa estava em pé, sem nenhuma limitação, falou assim, mas por que ele está sentado em preferência ou estou aqui em pé e não tive? Não, cara, o cara não falou uma dessas. Falou. Você não mandou ele tomar no cu, não? Você é desbocado para a porra, meu cara. Você quer ver um exemplo simples? Quando você chega em qualquer lugar que tem vagas de estacionamento, aonde tem aquela pintura azul que é do cadeirante, você já viu que ela tem um cone e alguma coisa? Por quê? Não sei, porque senão quem não tem limitação vai parar porque geralmente ela é mais acessível, ela é próxima ao elevador, ela é próxima à entrada, aí as pessoas chegam e param por comodidade e esquecem que ali... Por exemplo, eu vi um exemplo nos Estados Unidos. Eu estava nos Estados Unidos e cheguei atrasado para um show e fui vendo tudo lotado lá no início. Falei, pô, ferrou, como é que eu vou fazer para locomover até lá? Quando eu fui me aproximando, as vagas todas abertas, porque lá quem chega primeiro para mais longe. Para poder... Para quem chegar atrasado não perder tanto tempo. Faz sentido. É uma questão cultural. Estudei em Ohio, nos Estados Unidos, eu chegava no quarto andar do prédio, porque lá você tem aulas passadas, lá é uma cidade, Ohio é uma cidade. Eu chegava no quarto andar do elevador, saía todo mundo e descia de escada, deixava o elevador limpo para mim. Isso aconteceu um milhão de vezes lá. Caramba, cara. Entendeu? A cultura. Lá todas as portas você tem um botão que você aperta, a porta abre, fecha, mesmo assim você está vindo, pessoas de 17 anos, 18 anos, segura a porta para você passar. Já para dar um... É, eles pensam diferente, né? A cultura que você para, pensa um cadeirante pegar ônibus no Brasil. Cara, nem imagino. Pensa a realidade disso. Vocês que não têm limitação nenhuma, já passam bem a pé, para começar para subir o degrado desse tamanho. Eu sei que quando eu andava de ônibus, ele tem aquele lugar que tem adaptação, né? O ônibus tem aquele negócio. Teve uma vez que deu uma treta do caramba, porque estava um horário mais para atrasado já, assim, o ônibus chegou meio atrasado e aí tinha o cara que precisava subir, só que aquele negócio o motorista precisa descer, ele precisa abrir a porta, ele precisa travar uma massa dentro, aquele negócio desce e o cara vai. No tempo dele fazer aquilo ali, o povo começou a reclamar, bicho, dentro do ônibus e tal. Aí tinha um cara lá que o cara, o primeiro que fala também, daí o negócio rebenta tudo, reclamando lá e virou o satanás, aí deu certo, que deixaram o cara entrar. Mas, de fato, eu já vi essas coisas várias vezes. Lá no prédio que eu trabalho atualmente, teve uma época que eles reservaram um dos elevadores, tem, sei lá, seis de cada lado, eles reservaram um dos elevadores e colocou, né? Deficiente, necessidades especiais, um elevador preferencial. Nunca nem tinha visto isso, o prédio decidiu colocar lá. Cara, o povo fez o diabo na administração do condomínio até conseguir arrancar esse negócio. E o pior, eu sei porque eles tinham botado, tinha uma empresa que trabalhava três caras com... Acho que eles tinham uma empresa de cadeira elétrica, alguma coisa assim, e eles três tinham deficiência, eles tinham mudado para o prédio. Então, acho que eles tinham colocado para facilitar. Fizeram tirar, cara. Fizeram tirar. Só para você entender, o elevador para o cadeirante, ele tem que ter um espaçamento diferente para fechar a porta. Você está ali do lado, você dá um passo, você já está dentro. A gente tem que passar. A maioria dos elevadores que eu pego, o elevador fecha comigo passando. Nossa! Entendeu? Eu tive um acidente com o elevador em 2018 que eu esmaguei as duas pernas. Faltou pouco para o elevador me partir no meio, levar essa parte para baixo e ficar essa outra parte em cima. Por quê? Porque nada é preparado para esse tempo. Por que tem que ser? Tudo é um motivo. Você imagina se eu estou com o meu filho, põe ele na cadeirinha. Eu não tenho a mesma mobilidade de você com o filho no colo para entrar. Não, não tem jeito. E as pessoas não entendem isso. Elas acham que a gente é um atraso de vida. Vou te dar dois exemplos práticos que eu passei. E a maioria das pessoas que tem uma necessidade, as pessoas se sentem envergonhadas quando o direito dela, porque é um direito, nós não estamos pedindo favor a ninguém. Não, não estou pedindo favor. Está na legislação direito. Vou te dar dois exemplos práticos. Cheguei lá na nossa casa e nós temos mais de um carro e a regra é, se tiver minha esposa e meus filhos e eu não estiver dentro do carro, mesmo com a credencial, nunca para na vaga. Independente, você tem que parar lá do outro lado do planeta. Não importa. Porque a gente tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Sim. Né? Então, perfeito. Então, não se usa. Meus filhos são super conscientes quanto a isso e tal. Chegamos, paramos no restaurante na vaga pré-deficiente. Coloquei a credencial que eu faço questão de colocar para eles perceberem que é um direito, né? E que eu não estou usando a vaga errada. Veio o gerente do restaurante gritando comigo, gritando, batendo o boco, falando que eu não podia parar lá. No primeiro momento, eu entendi que ele estava defendendo o cadeirante, que entendeu que eu não tinha uma deficiência e que eu estava parando no lugar. Achei super válido, né? Falei, não, cara, a credencial está aqui e minha esposa tirando a cadeira, essa cadeirinha do porta-mata. Ele falou, não, aí é lugar de parar meus motoboys do iFood. Porque a vaga é na porta. Ah, cara, é isso aí, cara. Não tem nem explicação uma porra dessa. Você entende? Você fala o quê? Mas você fala o quê? Mas você fala o quê? Eu tranco o carro, o cara chama a polícia, vão fazer um boletim de ocorrência para ver se o seu direito ou o meu, cara. Eu não estou pedindo favor. Eu tento sempre mostrar que é um direito, que não é algo... Entendeu? É, não está sendo legal. É, não está... Tá, cheguei no aeroporto. Cara, mas o que virou essa porra? O que você fez com esse cara? Eu vou dar uma batalha agora. Aí entro... Por isso que eu preciso crescer nas mídias sociais, entendeu? Porque eu queria ser muito denunciante disso. Porque hoje a mídia social te fortalece muito para esse quesito, entendeu? Porque lá na hora todo mundo comprou a briga, todo mundo estava lá, achou um absurdo, reclamou e veio o gerente. Aí eles te mandam um pacotinho de bala, te dão desconto numa água. Geralmente eles acham que isso paga o preço da dignidade, né? Uma vez eu estava no aeroporto, cara, olha que absurdo. Cheguei, percebi que não estava no horário do meu voo. Fui tomar um café. Eu estava sem minha cadeira. Voltei na hora que deu o horário do voo e pedi a cadeira de rodas para que eu pudesse subir. Perfeito. O cara falou assim, não, o voo atrasou. Falei, não tem problema. Vocês pedem... A cadeira pede alguém para me ajudar, eu já vou subir para o embarque, eu fico trabalhando lá. Não, mas você não está entendendo. Eu não vou te liberar a cadeira. Falei, não, peraí. O voo atrasou o problema é da companhia, né? O erro já começa do voo estar atrasado, correto? E nisso começou a discutir comigo. E eu falando, cara, eu estou exercendo o direito, eu preciso da cadeira de rodas. Eu não consigo ficar aqui em pé, eu não consigo ir para lá andando. Não é uma questão de querer, é uma necessidade. Em determinado momento, ele falou assim comigo, você está usando o seu problema para se beneficiar. Você está pedindo uma cadeira de rodas. Nesse momento, cara, passou um braço do meu lado, tirou esse cara de dentro do balcão, jogou esse cara no chão, no meio do aeroporto. Aí, nessa hora, apareceu polícia, a ANAC, todo mundo. E para entender, enquanto o cara estava... Te ofendendo, não aparece porra em uma. Ninguém. Ninguém. E ele era um policial federal do aeroporto, o puto. E ele tinha um irmão deficiente. Então, ele sentiu a minha dor. Chegou a paciência. Exatamente. E esse cara me acompanhou, mostrou o credencial, na hora que chegou os policiais e tudo, e xingou o atendente todo. Acabou com o cara lá e me acompanhou até dentro do avião. Porque ele falou, cara, pode acontecer desse tipo de peixe de cara aqui ainda. Enquanto a porta do avião não fechou, ele não saiu lá de dentro, como ele era da Polícia Federal. E ele me acompanhou. Então, assim, eu tive que escutar que eu estava usando da minha deficiência. O que era me beneficiar? Exigir um direito meu de ter uma cadeira de rodas. Um grande benefício você ter o direito de se locomover. É realmente um benefício impressionante. Você está usando... E tem exemplos do dia a dia. Você pega mansões aí de 4 milhões, 10 milhões. Quantas uma cadeira de rodas entra dentro do banheiro e circula ou tem um banheiro adaptado? Você pega um triplex de 7 milhões de reais. Qual cadeirante tem acesso a um banheiro? Ninguém pensa nesses detalhes. Não percebeu. E vai assim... Hotéis, cara. Eu viajo o mundo. Fui para a Disney. Fui em todos os brinquedos com o meu filho. Passei a Disney inteira. Lá nos Estados Unidos, o pessoal tem uma percepção de te dar essa dignidade. Para eles, isso é uma obrigação. Aqui, quando você vai fazer, parece assim. Você está em um parque, demora um pouquinho mais para subir em um brinquedo, todo mundo te olha assim. Tipo assim, aqui, está atrasando. Eu já escutei assim, o senhor não quer deixar seu filho ir? Não, cara. Eu quero estar com o meu filho. Eu quero viver esse momento com ele. Cara, que palhaçada. As pessoas não têm o mínimo de... Não têm o mínimo de dignidade. Entendeu? De conscientização da necessidade do outro. De conscientização que, cara, você quer viver uma vida plena. Você tem o direito de viver uma vida plena. Você quer viver normalmente, assim como qualquer pessoa que tem qualquer limitação, seja igual ou seja. E aí, você lutar por esse direito, por incrível que pareça, cara, é uma briga constante. E é exaustivo, porque você tem que brigar pelo mínimo. Nossa, cara. Você vai para o hotel, você vai para o resort, aí você tem que explicar que você tem que ter... Por exemplo, você chega no resort, beleza. Às vezes, o todo está onde tem escada, né? E onde tem rampa? Você já viu o todo? Quer dizer, lembrando que o que vale para mim vale para a mãe que está com o carrinho de bebê. É a mesma necessidade? Não tem diferença, não. Os restaurantes que é para acumular mais pessoas, juntar as mesas. Como é que você circula ali? E eu não quero circular pedindo todo mundo para arredar. Eu quero ter a dignidade de circular naturalmente. Entende onde eu quero chegar? Você chega em uma piscina, qual que é o acesso que você tem para a piscina? Nossa, cara, eu nunca pensei nessas coisas. Eu juro para o senhor. Deve ser uma coisa que também a gente precisa começar a estruturar isso melhor. Porque, às vezes, e aí, é lógico, para você, não vai nem fazer sentido o que eu estou falando, mas às vezes é porque, cara, a gente não recebe isso aí no colégio, vem ensinar. Porque, assim, você nunca pensa nisso. Aí o cara vai empreender ali, você conhece a cabeça do maluco lá, o cara está pensando em coisas práticas ali. Como nunca foi explicado dentro de um colégio, putz, o que é acessibilidade? Não tem aula dessas coisas. Pelo menos não tinha nessa época. Claro. Aí o cara cresce sem consciência nenhuma do que é isso. Acho que até para, sei lá, a gente fala hoje de fazer empreendedorismo e tal, a gente tinha que estudar um pouco sobre acessibilidade para empreender como empreendedor, porque esses problemas são a gente que cria. E é um baita de um público. Lá na Vanguard, por exemplo, lá na Vanguard, você colocou a acessibilidade? A Vanguard tem acessibilidade total e a diretoria me deu de presente um prêmio que o único acesso que não tinha para a própria sala da diretoria fizeram um elevador lá privativo, me dando de presente pelo trabalho que a gente fez ao longo do tempo para poder ter acesso com total dignidade. Porque é importante, né, cara? Acho que quando a gente começa a pensar desse jeito, a gente consegue mudar as coisas muito mais, porque os empreendedores a gente acaba construindo o mundo. Então, é você igual o Duran, cara igual eu, a gente acaba fazendo o mundo. E a gente molda o mundo ali da maneira como a gente entende ele. Se a gente se conscientiza mais disso, a gente deixa o mundo um lugar melhor que ganhar mais dinheiro. Porque assim, se a gente pega... Putz, aqui você está aqui para mostrar que o poder aquisitivo dessa galera pode ir de... Ah, sei lá, que tanto também. Poda-se, né? Um cara pode ser muito rico e ter uma necessidade especial ali. Cara, quando foi que você começou a ter problemas? Então, você andava normal e tal? Quando foi que você começou a ter problemas? Eu, na minha infância, eu fazia de tudo. Eu corria, eu nadava, eu fui moleque igual qualquer um outro que a minha infância foi super rica, super legal, mas eu sentia que eu não era competitivo. Tipo assim, eu não ganhava a corrida. Entendeu? Nesse ponto aí, tudo junto. Eu não ganhava. Eu não era competitivo. Pô, eu sou ruim. Eu também nunca fui. E aí, quando eu passei a não dar conta mais de preço, subi o morro de bicicleta, comecei a sentir dificuldade, no meio parava. Foi muito assim, gradual, rápido. Exatamente. Perdi a condição. Aí senti... Mas eu sempre fui um cara que sempre me desafiei muito. Então assim, eu nunca pegava aquilo... Por exemplo, eu não consegui subir pedalando ou subir empurrando. Eu chegava ao meu objetivo. Eu buscava aquilo que eu queria. Eu nunca deixei de fazer por causa disso. E quando eu precisei, a AME me ensinou muito a entender que a gente precisa dos outros. Em tudo quanto é fase de vida. E para todas as coisas. Por exemplo, eu era office boy e tinha AME. Então assim, eu não conseguia subir no ônibus, mas também não andava de cadeira de roda. Então eu chegava no ponto de ônibus, eu olhava quem tinha a carinha mais boa, o cara me ajuda a subir ali, o cara pegava na minha cintura e me ajudava a subir o primeiro degrau do ônibus ali. Entendeu? Então assim, eu não deixava de fazer meu serviço de office boy. Entende? Mesmo com toda essa dificuldade. para subir no ônibus ali e tal, você precisava que alguém te desse um pulso. Precisava de um pulso ali. Isso, no começo só aquele passo. Entendeu? Então foi bem lento mesmo. Não sei se você tinha quantos anos já. Isso eu tinha... Eu comecei a trabalhar com 11 anos, de 11 para 12. Aí lá para os 13 foi onde eu parei. Então com 13 eu já não conseguia mais jogar bola, não conseguia mais andar de bicicleta. Comecei a sentir muito pressão. Eu caí isso no chão. Comecei a cair muito, então eu machucava para caramba. Porque aquele negócio, a mente está num lugar que eu podia fazer, mas o corpo não obedecia. A força, né? Você achava que tinha a mesma força ainda. Exatamente. O músculo não respondia, mas a cabeça acha que está tudo normal. Então eu comecei a cair, machucar, foi onde eu fui percebendo tudo isso. E sempre eu colocava para mim o seguinte, que a minha obrigação para acontecer, minha família, meus patrões, escola, estava acima da minha capacidade de ser vítima. Entendeu? Não é pelo fato de eu não conseguir ali, que eu tinha que dar meu jeito. Clientes. Quando eu comecei a trabalhar com o meu negócio, eu chegava e tinha escada para todo lado. Imagina eu fazer a primeira visita, nunca conhecia o cara, batendo na porta para empreender o meu negócio. Aí, primeiro, lança de escada. E eu mancava, mas andava. Ao chegar para o carro, agora você precisa me carregar. Então, assim, acabou que minha bunda virou pública, entendeu? Ela é pública e democrática, desde o lavador de carro até o presidente da empresa, depois a mulher já carregou para subir para lá. Entendeu? Então, era assim. E acabou que isso, por diversas vezes na minha carreira, esses empresários, esses empreendedores, os gestores deles, os funcionários, chegavam perto de mim e falavam, cara, você me inspira. Não tinha a ver com business, não estava falando ali de negócio, mas eles viam que eu não me deixava bater, que eu não deixava de fazer as coisas por causa da minha limitação. Sempre pedia ajuda, pedia apoio e, assim, não deixava de cumprir tudo que precisava, entendeu? Então, isso acabou virando uma bandeira também de inspiração dentro do negócio. Não, inspira para caralho, mas é doido, porque, assim, dentro do que você faz, exige, é muito complicado, você está num lugar ali muito complicado, porque exige, quando o cara vai, tipo, te guiar ou te ajudar numa coisa, exige que você veja o cara com um respeito máximo ali, porque você precisa confiar naquele cara. E, ao mesmo tempo ali, você tinha uma vulnerabilidade maior. Então, normalmente, toda vez que a gente vê os caras que fazem o que você faz, o cara é muito incisivo, muito agressivo, muito pá. E aí, você tinha que fazer isso, porque ainda tem, você é um cara incisivo, você é um cara agressivo nas negociações, já vi, você está trabalhando, é bizarro. E, ao mesmo tempo, você tem um negócio ali que você tem uma vulnerabilidade, então você tinha que contornar essa porra e ainda bater ali, né, cara? Como é que você faz isso? Como é que você consegue pegar e, putz, beleza, eu tive que precisar para o cara me carregar aqui agora e para dar aquela invertida e para, porra, agora eu que vou te ajudar aqui e vou te ensinar. Cara, eu acho que, como todo mundo, primeiro eu aprendi errando demais, né? Porque essa arrogância do fazer, do dar porrada, né? É necessário. É aquilo. E, ao mesmo tempo, eu era vulnerável. Então, eu fui aprendendo muitas vezes errando, porque com os meus erros e com os erros dos outros... E outra coisa, cara, quando você é diagnosticado de morte, você passa a pensar um pouquinho, o seu mindset é um pouquinho diferente. Então, eu aprendi também a entender que o momento era o presente. Não adiantava eu ficar pensando muito só no futuro. Eu tinha que construir o futuro, porque as pessoas falam o seguinte, seu futuro depende do seu passado. Não. Seu passado fez o seu presente. O seu presente vai fazer o seu futuro. A gente não pode pular o presente. A gente tem a mania de pular o presente. não é isso? Então, assim, o que adianta, cara? Tudo... Não estou fazendo apologia à pobreza, nada disso. Pelo amor de Deus, vivo de negócio, acho que grana é legal, acho que todo mundo tem que crescer, tem que trabalhar, mas, cara, tem que viver o presente. Se você já não estiver aqui conectado, um olhando o outro, sentindo, sentindo o sabor da água e tal, tal, cara, nós somos zumbis. Essa perspectiva me levou, muitas vezes, a ver o mundo de forma diferente, a aproveitar mais cada momento. então, eu passei a me conectar muito com os meus clientes, com os meus negócios, com os meus funcionários, com os meus parceiros, não só para business, mas para a vida, porque eu sempre deixei um espaçozinho para essa questão de vida. Vou te dar exemplo. Eu tenho ex-cliente, porque o cara que me paga faz sentido, ele não vai me pagar se não fizer sentido, mas os meus ex-clientes, cara, ficam na minha casa, a gente viaja junto com a família, sabe aquele negócio? E, às vezes, eu falo, cara, beleza, você está crescendo, está ganhando grana, beleza, cara, como é que está a vida? Como é que está isso? Ou, às vezes, o contrário, o cara está quebrando. Um dia, eu cheguei em um cliente, com uma latinha de escol, olhou para mim e falou, cara, acabei de tomar racomínio. Tomou veneno, com certeza. Ele estava quebrando, não tem coragem de olhar para a minha família e estou te falando aqui agora para você preparar tudo que eu vou morrer. Cara, chamei a ambulância e tudo, socorremos ele, e, na hora que ele recuperou fisicamente, eu chamei ele para conversar, e falei, cara, beleza, você está passando uma dor, eu entendo ela, respeito e tal, mas e se seu filho tivesse o diagnóstico de AME agora? Agora, nesse momento, se você soubesse que ele ia morrer, seu problema seria maior ou se tornaria miserável perto disso? Cara, esse cara me chamou um dia, nós viemos para São Paulo, fomos todos fornecedores dele aqui, negociando tudo, ele dava cheque pessoal dele, está lá um chequeão na época, e tal, e ele, cara, fez a empresa crescer, vendeu a empresa, investidor hoje, está super bem, entendeu? Caralho. É. Cara, essa foi uma história, assim, que me marcou demais da conta. Então, assim, os nossos problemas, na verdade, eles têm muitas vezes o tamanho daquele momento, mas, se comparado com outras coisas, talvez não sejam tão grandes. Mas o principal não é o problema, cara, é a gente entender que o mundo não vai parar. Bicho, o mundo não vai parar porque eu tenho ânimo, o mundo não vai parar porque eu vou morrer daqui três meses, seis meses, dez anos, o mundo não vai parar por nada, entende? Eu tenho uma parceira de negócio, uma prima, que as duas pegaram câncer, muito bravo, muito juntas, novas, lindas. Pô, a vida toda pela frente, né? E as duas, um dia eu chamei. Falei, cara, por que você baixou o astral? Por que você está triste assim, tal, tal? Falei, cara, você não está entendendo o que eu estou vivendo? Minha prima, por exemplo, ela teve os dois tipos de câncer radicais, bravo pra caramba. Falei, tá bom, mas e daí? Ela falou, cara, vou morrer. Falei, mas desde quando você nasceu você vai morrer? Você descobriu isso agora? O spoiler já estava lá, né? Falei, cara, a questão não é saber que vai morrer, não é se você tem dificuldade limitada, não é essa. A questão, cara, é o que você se propõe diante disso, porque todo mundo sabe que vai morrer. A questão é que ninguém quer viver como se fosse morrer amanhã, entendeu? Cara, com a Covid ninguém aprendeu. Com a Covid as pessoas não mudaram o mindset, entendeu? Então, assim, o que tem que fazer pro ser humano? Cara, e uma coisa não tem nada a outra, porque as pessoas querem separar. Cara, dá pra trabalhar muito, dá pra ganhar grama, dá pra ser legal, dá pra ser humano, dá pra ter problema e dá pra ser feliz. Entende? É, a questão é sua capacidade de querer fazer. Agora, você vai me perguntar, é fácil? Não, não tem banheiro, não tem acessibilidade, entendeu? O cara que quer te pôr no carro às vezes não tem paciência, cara, isso é fato, isso é uma realidade, entende? Então, assim, o fato que vai ser difícil não quer dizer que não possa ser muito bom, não quer dizer que não dá pra ter prazer, não quer dizer, entende onde que eu quero chegar? Pô, quando você me convidou, eu me senti extremamente honrado, porque você, com todo o seu poderio, com todo o seu conhecimento, com um cara que domina ser digitais, um cara jovem, super bem sucedido, dedicar o tempo seu pra mim, pra escutar a minha história, pra me ouvir, eu fiz disso uma obrigação, cara, eu levantei três horas da manhã pra pegar o voo, carrega daqui, entra na aeronave dali, eu faço questão de estar aqui. Por quê? Porque você fez questão de mim, então as pessoas hoje, eu não tô aqui, ah, porque é business, não, cara, eu tô aqui porque o Raul tá dedicando o tempo dele, cara, o seu tempo é a sua vida, e eu aprendi se ter grana, ter patrimônio, já foi medição de ser rico, rico hoje é quem sabe usar o tempo, cara, com certeza, rico hoje é quem sabe usar o tempo, tempo virou a melhor moeda, qual que é a melhor moeda que o ser humano tem hoje? Cara, é o tempo, entende? Se ele usar o tempo dele bem, equilibrando tudo, obviamente que tem uma fase, quando eu era da sua idade, eu rodava 10 mil quilômetros por mês, não dormia, viajava 24 horas, achava aquilo máximo, andava 200 quilômetros por hora em rodovia, entendeu? Pô, agora eu sou pai de moleque, eu quero 80 quilômetros, já tô achando correndo demais, cara, não tem problema, mas é cada momento, você tem que estar ali, você tem que estar conectado, você tem que respeitar o outro, cara. Eu trabalhava de terno e gravata, minha primeira autopromoção foi quando eu tirei terno e gravata da minha vida, eu trabalhava terno e gravata, e eu sempre me dei muito bem com a copeira, com o garagista, por quê? Cara, primeiro, porque eu precisava dessa turma toda, imagina um cara igual eu pra buscar café, buscar água, você precisa ser simpático, porque se o cara for antipático, você se lascou, e é isso, eu sempre dei muito valor nisso, porque eu acho que esses profissionais compõem a empresa como um todo, porque a percepção disso, tem um negócio, depois de agronegócio que eu vou te falar, você vai entender. E um dia, na festa de um cliente nosso, de fim de ano, a copeira me abraçou e começou a chorar. Falei, Terezinha, mas por que você tá chorando? Ela falou, cara, você sabia que você é o único homem de terno e gravata que me abraçou na minha vida? Ela devia ter uns 50 para 60 anos. Caralho, entendeu? Mas o mercado era muito diferente. quantas pessoas passavam naquela empresa e ninguém percebeu que ela estava ali? Que o café dela tinha amor ali, entende? Onde eu quero chegar? Porque as pessoas não percebem. De verdade. Entendeu? Chegamos aqui, o que foi a primeira coisa? Aceita o cafézinho? Pô, aquilo, é legal, cara, a pessoa chegar e te... Ela tá te percebendo. Entende? Então, não é o fato de você ter lancha, mansão e tudo, cara, você não te dão o direito de não perceber as pessoas. Não é uma questão de ser melhor. O que te faz melhor é se você estiver nessa posição e poder disso trazer dignidade. O que você acabou de falar? O empreendedor... Cara, meus clientes é um negócio muito legal. Eles vão construir, fazer obra, prédio novo, galpão novo, eles me chamam lá. Vocês me ajudam aqui com a arquiteta para que tenha acessibilidade? Vou colocar um elevador aqui. Um cliente meu de agronegócio tá construindo um galpão gigante, modelo de negócio agora, investimento de milhões. Me chamou lá, cara, no meio da obra. Então, pega daqui, carrega de lá e pula motinha com tijolo sem acessibilidade porque tá na obra para me validar se quem for lá usar vai ter dignidade. Mas sabe por que eles se importam com isso? Porque eles gostam de alguém que precisa disso. Eles gostam de você pra caralho. O ser humano só muda se ele for próximo de alguém, mas é por isso que a gente tem que juntar mesmo as pessoas, entender como é que funciona naquele momento. Você falou que você tá aqui pra você e tal. Cara, pra mim, foi uma das conversas mais importantes que eu tive, tô pra fora aqui porque foi foda. Tava de madrugada, vocês nem vão lembrar, tava bêbado pra um caralho. Nós, né? Eu tava bebaço também. Tava bebaço assim e aí eu peguei e falei pra vocês assim, tava bebaço mesmo e já era umas 3 da manhã, né? Eu falei pra vocês assim, caralho, estou vivendo errado. Porque, tipo, bêbado de madrugada, assim, eu tava falando uma besteira, cara. E você veio com o negócio que tá vivendo errado, o que, rapaz? Você tá aproveitando a sua vida, a gente tem que aproveitar e tal. Você começou a me dar um sermão, eu falei assim, pô, eu sou trabalhista, não, tem coisa que... E pior que você começou a falar um monte de coisa que eu não consigo repetir senão eu choro, que eram coisas que eu tava fazendo errado mesmo, cara. Eu vivendo errado, você tá, quando você passa, você tá com duas horas trabalhando e tal, não lembra de viver e tal. Então, foi isso, cara. Você é um cara foda pro caralho. Mas é cabeça branca tem algumas vantagens, poucas, mas algumas, entendeu? Eu já vivi o que você viveu, velho. Eu sei, e eu sei a angústia mas você tem obrigações, né? Às vezes você tá sustentando sua família, tem um monte de gente que depende de você, depende do seu sacrifício pra que isso tudo fique de pé. E aí você tem uma dor, E às vezes as pessoas não percebem, né? Às vezes a esposa, os filhos, pai, mãe, os amigos não entendem que é um conjunto e que às vezes, cara, você tá no sacrifício total ali pelos outros, mas é aí que entra o negócio, a cara e a gente. É o ponto, né? Então, assim, vamos cuidar de todo mundo, vamos cuidar da gente primeiro, porque a gente não pode dar o que a gente não tem. Aí as pessoas falam assim, ah, o mundo tá fazendo, cara, o mundo tá cada dia melhor. Hoje nós estamos discutindo a relação, né, do preto, nós estamos discutindo a relação da mulher, do homossexual, do direito, o mundo tá cada dia melhor. Há 100 anos atrás, a gente punha ali, metia fogo, batia, matava, ninguém falava nada, era um espetáculo, né? O ser humano tá crescendo, tá ficando, tem poucas coisas injustas que aparecem mais do que tudo de bom. né? E esse papel meu, seu, cara, você é um cara que, né, impacta milhões de pessoas, além do business, dos negócios, nós temos uma função social. Com certeza, porque é isso, uma empresa, toda empresa tem um papel social. Se não tiver, não é uma empresa. Não é isso? E essa função social é o que vai fazer a gente ser melhor, entendeu? do que quem só já conseguiu sucesso e dinheiro. É isso que importa, né? Esse é o dinheiro que vale a pena você ganhar. Se você ganhar dinheiro só por dinheiro, você se virava traficante. Cara, eu tenho um monte de amigos que estão numa condição super legal, que tem uma renda só de aluguel de 300, 400 mil por mês. Então é depressão. Depressão profunda, porque o cara tem lancha, casa escarpas. Eu falo com esse cara, você precisa vir o seu viés, cara. Ajuda uma cre... Ajuda algo sério. Se dedica à sua vida... Porque você já fez muito. Você já ajuda. A empregabilidade já é uma baita de uma ajuda. Agora, cara, tá faltando você se conectar com o mundo real, com pessoas. Que é alguma coisa de verdade. No fim das contas, você vai precisar de alguma coisa que é vida mesmo, que não é pelo dinheiro. Se você tá fazendo tudo na sua vida só pra ganhar dinheiro, obviamente, você vai dormir de noite e a única coisa que você vai ter é dinheiro. E entra o vazio, né, cara? E aí você começa aquela percepção entre o interesse, que a mulher tá comigo por interesse, pelo que eu estou, pelo que eu sou, aquele amigo. Entende onde eu quero chegar. Mas é de dentro pra fora. O cara mesmo, ele se sente um merda. Então, quando a pessoa se sente mal, quando ela sente que ela fez tudo por dinheiro, ela acha que todo mundo é igual a ela. É porque a gente vê nas pessoas o que a gente vê na gente. Se você é o cara que escolheu só o dinheiro, você vai olhar pra todo mundo e achar que todo mundo é igual. E não é. Eu vejo isso muito nas pessoas. As pessoas sempre pensam ah, fulano, as pessoas só fazem as coisas por interesse. Quando a pessoa me fala isso, eu já olho e falo cara, você provavelmente só faz as coisas por interesse. Eu falo, pensa nisso. Porque a gente não aponta no outro aquilo que a gente não conhece. Você não tem como, cara. Eu não tenho como virar pra você e falar assim, olha, você é um cara sacana, se eu não sou sacana também. Porque como é que eu te reconheci? Boi preto conhece boi preto. Meu avô falava o seguinte, o cara que esconde a carteira é porque ele mexe na do outro. Entendeu? Eu sei. Porque senão você tá mexendo por quê, né, cara? É isso aí. Cara, e aí tem uma conexão que, assim, o Brasil, o mundo, às vezes tem algumas regras prontas que eu discordo muito dela. Por exemplo, ah, o rico é do mal, pobre é do bem. Ah, o empresário é ruim, o empregado é bom. Cara, não é assim. Nem sempre. Não é assim. Eu acho que o critério tem que ser moral ético. Cara, o Cortella fala muito isso, né? Você tá fazendo o possível ou você tá fazendo o seu melhor? São duas coisas diferentes. Né? Que eu brinco o seguinte, quando eu tô nas empresas, eu brinco que é a síndrome do possível e do provável. Porque todo mundo fala assim, tudo é possível, né? Assim? Uma frase pronta? Tudo é possível. Qual que é o seu indicador? Mas esse possível tá provável naquele momento? O que você tá fazendo? Meus amigos me chamam de super sincero. Porque às vezes eles chegam perto de mim, pô, tô passando por isso, tô sofrendo aqui. Falei, cara, tá bom. O que você tá fazendo pra mudar? Porque a pergunta não é o que você tá passando. A pergunta é o que você tá fazendo pra mudar. Não é isso? Porque, cara, você, que é um homem de negócio, mil coisas pra fazer. Você não quer alguém do seu lado que tá sofrendo a sua dor, que quer trabalhar, que quer segurar até mais tarde, que quer no final de semana, que quer fazer... Você não quer? Você não vai dar empregabilidade? Todo mundo quer. Você concorda comigo? Então, é o seguinte. Cara, eu já vi empresários venderem a casa deles com filho e mulher pra pôr o dinheiro na empresa. Agora eu já vi empregados que atrasam o salário, pede conta, vai embora. Não tem onde que eu quero chegar? Não é uma relação papum. Não é assim que o mundo funciona. Não é. O mundo tem que ter mais maleabilidade. Exatamente. Mas esse é o ponto, assim, se a gente observar das empresas, você pergunta pra qualquer empresário, pra qualquer empresário, você pode conhecer todos, vai perguntar pra você, pra qualquer empresário. Cara, qual o cargo que você tem mais dificuldade de colocar alguém? Aí o cara vai falar assim, pô, o cargo de liderança, que é os que ganham mais dinheiro e ninguém consegue encontrar pessoas pra aquele lugar ali. Por quê? Porque pra um cara chegar naquele lugar ali, o cara tem que ser confiável, o cara tem que ser eficiente, o cara tem que não reclamar de nada igual você não reclama. Você não tem como botar um cara no topo de uma empresa que o cara, ah, é sábado, não vou aí nessa porra. Então isso aí é as coisas que as pessoas não falam. O cara trabalha sábado, domingo, sabe que é uma executiva gigantesca, uma empresa gigantesca, o maluco se fode igual o dono ali e sem ser dono, né? Então é óbvio que o cara ganha uma grande bizarra. Aí o cara fala, ah, eu quero crescer na carreira. Mas aí dá 17 horas, pô, vou pra casa. Não vai crescer nunca, não existe, nunca vai chegar no topo. Eu nunca conheci ninguém que trabalhou de 8 às 18 e seguiu carreira ou fez sucesso. Virou executivo, porra, 8 às 18. Eu viro executivo, trabalhei das 8 às 18. Não existe essa porra. Não existe. E assim, a gente não precisa levar só pro mundo high ticket, né? Por exemplo, eu sinto muito o exemplo do meu pai, cara. Meu pai, dentro do que ele foi, ele se dedicou ao máximo. Por exemplo, a FIT entrava de greve, meu pai dormia lá dentro pra não tomar porrada. Meu pai foi operário padrão, meu pai ganhou um prêmio 22 anos de serviço, nenhum dia de falta, nenhum minuto de atraso. Então eu vivi com esse exemplo. Meu pai não foi executivo. Entende onde eu quero chegar? Então, assim, a pessoa pode fazer o melhor ali e é feliz com aquilo. Entende? Ele se sentia valorizado com aquilo ali de plantão, hora essa. Na época chamava de serão, né? E tal. E, pô, o cara é cheio de energia. Tinha orgulho de fazer aquilo. Entende? É isso, cara. E eu acho que todos nós temos que se posicionar com critérios éticos, de valor, no dia a dia. Porque, olha só pra você ver, pensa esse mundo que nós estamos discutindo agora. O cara quer trabalhar de 8 às 18 e acha que qualquer hora ele tem direito à hora extra. Mas ele tá ali no Instagram, ele tá ali no Facebook, ele tá ali no WhatsApp, ele liga pra mãe, pra namora. Cara, então eu tinha que descontar esses minutos pra ser justo. Concorda comigo? Porque ele também tá sendo namorado por aquela... É o que eu falo que é a balança do equilíbrio. Nem pra um lado, nem pro outro. Não é isso? Então, assim, por exemplo, meu time, cara, eles estão num plantão direto, no final de ano trabalhou, madrugada, sábado, domingo, pegaram um projeto gigante pra entregar. Então, a gente tem um equilíbrio disso lá. Então, a gente tenta emendar os feriados. Mas você entende que na hora da obrigação, obrigação, todo mundo garra e tá junto? Sim. Entende? É essa a questão que eu falo. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que entender que a regra do merecimento... Tem regras que não são de negócio, são universais. A primeira é do merecimento. O mundo é justo quando é isso, cara. Você pode até enganar muitas pessoas, pouco tempo, poucas muito, mas vai chegar uma hora que a realidade cai. De onde eu quero chegar? Cara, faz pelo outro. Ajuda o outro. O Bush falou um negócio lá na Vanguardia que o Joel J. estava lá que me marcou muito. Ele falou, cara, as pessoas têm que voltar a aprender a servir. Não importa. Porque, cara, eu conheço funcionários que tem 100 mil, 200 mil por mês entre bônus, comissões e tudo. Esse cara já está no nível, às vezes, do cliente dele. Já? Com certeza. Agora, como é que ele vai ter percepção? Às vezes até mais que o empresário. Tem um cara que tem um pequeno empresa. Eu conheço várias empresas que a área comercial tirava mais do dono. Com certeza, tem. O dono criasse empresa, ações, patrimônio, mas o dinheiro mesmo ali. O funcionário ganhava muito mais. Cara, que hora que esse cara vai ligar que ele precisa de servir? Porque todo mundo gosta de ser servido, cara. Todo mundo. Não é no servido no sentido pejorativo. É no sentido, cara, você chegar e ser bem atendido, chegar e oferecer o cafezinho ali, a pessoa te chamar para sentar. É aquele negócio que você vai perceber. No mínimo, no mínimo um bom dia. No mínimo, no mínimo isso. Entende? Então, assim, esses valores, eu acho que as empresas do futuro, como a gente tem inteligência artificial, metaversa, internet, tudo isso, cara, ela vai ser feita de pessoas, de verdade. Com certeza. Então, as pessoas hoje vão ter que voltar a aprender a lidar com pessoas. Quanto mais a gente caminhou para o negócio da evolução, sei lá o quê, você imagina hoje, né? Então, hoje em dia, a gente tem boa parte dos atendimentos já feitos por robô, no telefone, você liga lá no Itaú ou no Bradesco, qualquer banco, atende lá, o sei lá quem, o robô digite um para o sei lá o quê, fala em poucas palavras o serviço desejado, aí você fica puto, a única coisa, a frase mais falada é falar com o atendente. A pessoa, a única coisa que ela quer não é o robô, não é a solução do problema, ela quer falar com o ser humano. E aí, algumas empresas, elas se captaram em cima disso, pô, você pega o Nubank, você liga, digita um lá, fala com alguém, não tem a porra do robô e do sei lá o quê, o Nubank cresceu em número de clientes rapidamente. E o Nubank vem do digital e teve essa sacada, essa percepção. Mas essa é a mistura, é aproveitar melhor os recursos humanos ali, mas todo mundo quer ser atendido por um ser humano. E é por isso que eu falo que esse caminho, que as pessoas estão indo, vai virar tudo, inteligência artificial, vai o caralho. O ser humano é muito complicado, é muito complicado para ser atendido por uma máquina, por mais que ela consiga ter a habilidade de aprender, o cara às vezes não quer nada, às vezes o cara liga na porra do banco que ele quer falar com a gerente. Ele vai trocar uma ideia com a AI? Não vai ter como, então o cara quer relacionamento, pessoas são feitas de pessoas, não tem jeito, é relacionamento ali, você precisa de outras pessoas e tal. Um ser humano sozinho não é um ser humano, vira um bicho como qualquer outro. É verdade. Se você não ensinar a falar, se você não ensinar a sentar à mesa, vira um bicho. Você solta no meio do bicho, vira um bicho. E aí você tocou num assunto que eu acho que é muito importante, o tanto que a educação como um todo precisa de mudar, né? Cara, nós precisamos de uma cadeira de finanças para quem já tem 10, 11 anos, você concorda comigo? Porque se era moleque começou a mexer com dinheiro pela internet. A chance disso, de cada vez acontecer hoje é um milhão de vezes maior. Mas coloca na escola agora, cara. Não, então, outra coisa é trabalhar com pessoas. Outra coisa é a pessoa perceber o outro como dignidade, acessibilidade, entende? Mas sabe que o meu sonho quando era moleque era criar uma escola só para mudar as matérias. Pois é, cara. É isso. Mas eu acho que isso vai acontecer. Não pode. No Brasil, o mec não deixa. É proibido. Não pode, mas você pode fazer um... Um suplemento, né? Ah, um curso. Cara, você pode fazer um milhão de coisas. Mesmo, esquece o certificado, o diploma. Pega para a prática, né? Isso. Você vai criar ser humano. Você vai criar dignidade. Entendeu? Você imagina, cara, você reunir pessoas para falar de vida. Mas o Fred estava discutindo isso ontem, cara. Não é assim? Eu acho que vai ter uma cadeira importante no futuro dessas percepções e de você entender que o que você acabou de dizer que o ser humano é diferente, cada um é diferente. O universo fez assim, né? Se quisesse que todos fôssemos iguais, já nasceríamos assim. Já corre o forma, já. E o que eu entendo de gestão, de equipe, de vida pessoal? Você tem que sacar o que o outro tem de melhor e tentar explorar aquilo que o outro tem de melhor ao máximo. Entendeu? Porque, cara, falha nós temos, eu tenho, você... Todo mundo vai ter, né? Mas, cara, mas essa sacada do que o outro tem de melhor e você conseguir tirar dele esse melhor e fazer com que ele, o ambiente que ele esteja interagindo seja melhor é que eu acho que é a grande sacada. Isso que eu julgo. Entendeu? Você imagina o seguinte, e tem coisa, cara, que você tem que ter coragem. Você imagina eu, um analfabeto digital do mundo real chegar no meio de vocês ali só bambambam, só top jovem, entendeu? E meter o peito lá, e fala, moçada, vocês não vão olhar para nós, não, 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 não. Saber postar uma foto no Instagram. Lembra disso? 72 malucos do digital. Está lá o trouxa que é de cabeça branca. Cara, eu me sinto como se eu estivesse na quinta série de grupo de novo. Para mim, eu estou acordando melhor, cara. Está fazendo minha vida reviver. Mas é lógico, agora você tem um desafio ali. É, entendeu? Então, assim, essa moçada quando me abraça e vai me ensinar, cara, isso me faz muito bem. Entende onde eu quero chegar? Cara, mas você tem que ter humildade, né? Você imagina um cara que mexe com 800 milhões por ano. Aí chega e fala, cara, estou precisando de ajuda. Eu sou ruim nisso, cara. Não sei fazer. Ajuda a postar uma foto aqui rapidão. Está dando uma merda aqui. Não é? O Gustavo Bosch ficou lá comigo, perdeu metade do curso lá me ensinando, entendeu? Eu achei legal. Hoje eu postei. Ele falou, cara, posta mais. Sabe esse incentivo? Cara, é isso. Você vai bombar, cara. Olha, você vê, o cara que está lá, que é top, está vendo o meu nível para me ajudar? É isso que eu acho que quem é bom... Só para você ver o ciclo de amizades do Assis, o Gustavo Bosch que ele está falando é um nadador mesmo. Falou Gustavo, aleatório. É o Gustavo Bosch mesmo. É o próprio nadador mesmo. Então, assim, é isso que eu acho que é o líder, entendeu? E o Fred que ele está falando é o Fred Mairin, que é o diretor da Globo. O pessoal está pensando que é um Fred qualquer. É um amigo de bairro também. Eu brinquei com o Gilberto Silva. Lá, foi o Gilberto. O jogador. Eu vou filmar aqui. Colocou aí. Falei só, olha quem está sendo o meu cuidador, o Gilberto Silva. Estou bem na fita, entendeu? Ele me carregando da cadeira. Cuidadão é meu olho. Conta o Gilberto Silva para ser meu cuidador. Estava fazendo porra nenhuma. Estava em casa, parado. Então, porra, o Gilberto. Pois é. E aí entra o outro assim. Aquele que é simples, aquele que está numa condição que se entende menor, também, cara, ele tem que levantar a mão para pedir ajuda. Porque tem gente que é tão orgulhoso que deixa de crescer porque não tem coragem de falar que precisa de ajuda. Muita gente. Entende onde eu quero chegar? Muita gente. Então, assim, o cara está levantando. Falei, cara, me ajuda, velho. É que eu estou gritando. Foi esse o termo que eu usei com você. Ele falou, cara, eu estou gritando. Eu preciso de ajuda. E tem gente que se ofende também. Tem cara que, por ele não saber, ele prefere se ofender e nunca saber. Teve gente que eu já vi trocando ideia assim. Daí o cara não entendeu o que foi falado. Daí eu fui falar, pô, deixa eu te explicar aqui e tal. Vou te ajudar aqui a entender esse negócio. Ele estava explicando alguma coisa digital para explicar para ele alguns termos. Ele falou, não, mas isso aí eu sei, só que em outra língua e tal. Calma, cara, porque senão você não vai conseguir entender o que está passando. O cara não quis trocar ideia, não. Ele era mais velho, já tinha uns 60. Ficou puto. Falei, não quero aprender, não. Isso aí foi embora, cara. Não quis nem trocar ideia na reunião mais porque falou uns termos que ele não entendia. Eu falei, pô, mas assim não vai aprender nunca, cara. Ele não quer ouvir, caralho. Não tem jeito. E outra coisa, né? Tudo bem que o seu negócio é um business e que esse tempo você gera negócio. Mas você já parou para pensar o quão bem você já fez, velho? Tanto de gente que você já ajudou. Mas isso é que é o lance da internet. É exponencial. É isso aí. Nesse papo aqui, você tem ideia de quantas pessoas você vai ajudar? Imagina o seguinte, olha o que você nunca vai imaginar. Imagina quantas mães vão receber ou já receber um diagnóstico de AME para o filho delas e ela vai olhar que agora um cara super bem sucedido que chegou no lugar e tal. Imagina quantas pessoas. Imagina quantas pessoas são donos de estabelecimento ali e o cara vai ver que o estabelecimento dele não tem acessibilidade. O maluco que está usando o lugar deficiente para a E-Food, imagina, ele vai mudar de ideia. Então, a internet, cara, a gente alcança tanta gente que a gente não consegue imaginar o efeito que tem. Às vezes eu recebo uma mensagem assim e o cara falando, ah, você mudou a minha vida. Então, eu falo, cara, que hora que foi isso? O que eu te falei? Que eu não estou nem sabendo que forma que mudou. Então, é isso que eu gosto na internet. É essa coisa de ser exponencial. Porque o offline é muito legal você ver a reação daquela pessoa ali na hora. Mas, na internet, você muda as pessoas, muda o mundo, de certa forma, sem nem perceber o que aconteceu ali. E eu acho que tudo vale o exemplo. Diz que as palavras comovem, mas os exemplos arranjam. Quando eu sofri esse acidente, você imagina, já tinha ano. Cara, eu tinha acabado de... Tinha um ano, um ano e pouco. Eu estava sozinho, sem sócio. Eu tinha comprado a parte da minha última sócia. Estava começando a empreender em M&A de forma bombástica. Mais hard. Qual que era o meu maior medo? Meu maior medo, cara. Era eu. Falei. No sentido físico. Por quê? Só tinha eu no negócio como cabeça até então. E aí, cara, sofro o acidente. Vou para o hospital todo arrebentado. O médico vira para mim e falou, velho, você vai ficar seis meses deitado. Nossa. Ame e me comer vivo. Porque é tudo que é precisável. Né? E aí, cara, eu tive uma lição de vida que foi para mim assim. Primeiro, o médico que me operou nunca tinha me visto, não o conhecia. Eu tenho um médico que é cliente nosso de muitos anos que se tornou um grande amigo. Eu pedia socorro. Então, ele me acolheu e me indicou para um cara fértil porque o negócio dele é cardíaco, né? É um cara renomado internacionalmente. Mas ele me encaminhou para esse cara. Mas eu nunca tinha visto esse cara. E aí, ele virou o doutor Tiago Alexandre. Falou comigo assim, cara, se não tem a menor condição de vir fazer o tratamento aqui no hospital depois que fez a cirurgia e tudo, eu vou na sua casa. Cara, o dia que ele falou isso, me deu um conforto tão grande. Esse cara só não foi, o dia que a mãe dele teve derrame. Ela teve um AVC. O resto, ele ia domingo de manhã me cuidar. Abriu mão da família. Olha a servidão, é isso que eu quero falar. Super bem sucedido, médico renomado. Não precisava de mim como cliente se sacrificar para isso. E aí, primeiro, esse cara me deu uma força muito grande. E quando eu cheguei em casa da pós-cirurgia, eu tenho filho de 11, na época eu tinha 7. Ele puxou, sem a gente falar nada, ele puxou um colchãozinho. A minha mulher estava grávida de 3 meses, e ele já tinha abortado dois filhos nesse intervalo. Natural. Com o meu acidente, com toda a chance de ela abortar. E aí, meu filho puxou um colchão e pôs lá no meu carro. Eu olhei para ele, falei, moleque, o que você está fazendo? Ele falou, pai, eu vou te ajudar. Minha mãe está grávida, ela não pode te ajudar fisicamente, igual ela pode perder o teu irmãozinho e tal, e você precisa de ajuda. Cara, tirando-me carregado da cama e me pôr na cadeira de banho, ele limpou minha bunda, mijava numa regra, pegava, jogava no vaso, dava descarga, lavava uma régua, água, comida, me fez companhia, assistimos todos os Harry Potter, Senhor dos Anéis e tal, e aquela figura, um moleque de sete anos. Cara, que bizarro. Sabe aquele negócio de... Sete anos de idade. Porque eu acho que ele sempre, independente da minha... E ele, ele viu eu andando e passando para a cadeira de rodas, ele viveu isso. Porque eu passei para a cadeira de rodas, ele tinha cinco, seis anos. Então, ele viveu um tempo comigo, eu andando, no parque, tudo com ele andando, entendeu? Ele viu andar de andador, ele viu minha síndrome avançar, entendeu? E ele abraçou aquilo, aquela hora eu pensei assim comigo, eu fiz alguma coisa certa nessa vida. Com certeza. Alguma coisa certa eu fiz nessa vida. E foi muito engraçado que eu fui fazendo fisioterapia, eu vendi uma empresa deitada na cama. Então, eu fazia reunião de pijama, os caras tudo terno em gravata, até meia-noite, lá dentro do meu quarto, minha casa em reforma, fisioterapeuta fazendo fisioterapia, e eu vendi uma empresa. E esse cara fala comigo até hoje assim, cara, você é deitado, você me vendeu aquela empresa, você imagina você em pé, é melhor você ficar na cadeira de rodas mesmo. Entendeu? E aí, cara, aquilo foi me dando força. Eu fiz um vídeo para os meus clientes, eu falei, cara, todos os meus clientes daqui de São Paulo, do interior de Minas, todos, Brasil inteiro, foram na minha casa fazer reunião. O online não tinha pandemia ainda, não era tão ativo. Que doido. Fazer reunião, descia de cadeira de rodas, deitado com as pernas para cima, ferro nas pernas, na sala, na cozinha. Onde você é imaginado na minha casa em reforma, eu fiz essa reunião e não parei. Entende a questão entre você ter dificuldade e você caminhar para frente? Tem muita gente querendo ajudar, velho. Tem muita gente que entende isso. Entende? Então, assim, e foi muito engraçado porque o dia que eu dei meus primeiros passos assim dentro do quarto, meu filho virou para mim, percou o colchão e saiu. Aí eu voltou e falei, filho, o que foi? Ele falou, não, pai, eu te conheço, agora você vai recuperar. Resumindo, seis meses que eles me deram, 28 dias eu fiquei em pé, com 30 dias eu já estava indo para o escritório de cadeira de roda, aí eu tive uma reunião lá no escritório com um cliente, nós estamos cinco sócios, reunião de governança, e eu estava de cadeira de rodas. E esse médico foi lá no meu escritório e me atendia, eu estava em uma mesa grande na sala de reunião, eu deitava em cima da mesa e me atendia lá. Aí eu fui para a minha sala, deitei na minha mesa, ele foi lá, olhou tudo, falou, agora você vai andar sem andar a dor, sem nada. Foi a primeira vez depois do acidente. Eu com a mão no bolso assim, ele filmando, e aí eu comecei a andar. Então eu saí de cadeira de roda, ninguém sabia que era o médico que me atendeu, eu pedi licença da reunião. Voltei andando. Cara, voltei andando, começou a chorar, eu comecei a chorar, acabou a reunião. Porque todo mundo viu o meu esforço para superar. Entende a questão, cara? E assim, daquele dia para cá, eu falei, cara, o meu maior medo, você imagina, eu machucado, empresa, responsabilidade com meus clientes, minha esposa grávida, ou seja, fisicamente, porque minha esposa não poderia me ajudar, entende onde eu quero chegar? Eu estava no... Cara, é como se fosse a tempestade perfeita, entendeu? O furacão da... A tempestade perfeita ali, com a chance da AME avançar... Porque estava parado. Entende? Cara, e aí, o que aconteceu depois disso? Bicho, eu fiquei forte igual um touro. Falei, cara, papai do céu, meu parceirás, estamos juntos, vem dificuldade, entendeu? Quanto mais dificuldade, com maior intensidade, você consegue viver ela e não se aprisionar nela, cara, você passou quilo, você pode vir mais pancada. A outra vai ter que ser mais forte. Mas a gente só aprende assim. É por isso que esses dias estava um amigo meu falando. Daí ele falou, olha, tomo muito cuidado quando você rezar pedindo sabedoria. Ele falou, pensa nos momentos onde você mais cresceu na vida, são os momentos que você mais se ferrou. Você reza pedindo sabedoria, Deus manda problema. É isso aí. Porque é assim que a gente cresce, né, cara? E todo mundo quer ser sábio, todo mundo quer melhorar, todo mundo quer ficar mais forte, mas ninguém quer aguentar porrada. Não tem jeito, cara. Porque eu falo sempre para as pessoas, as pessoas falam, por que você ganhou dinheiro tão jovem? Eu falo, cara, pega com 18 anos, o moleque ali. Minha mãe morreu, fiquei morando na minha casa sozinho, tinha que pagar as contas. Minha irmã mais nova ali não tinha muito o que fazer. Meu irmão estava no intercâmbio, porque ele estudou escola pública, estudou escola particular a vida toda por causa de bolsa, porque ele foi bolsista. Eu estudei escola pública já no final do primeiro ano, mas ele trabalhou para pagar a escola dele. Ele mesmo pagou, conseguiu passar, foi embora, estudar lá fora. Então estava eu só e minha irmã. Minha irmã foi morar com minha tia, porque eu não tinha condição de criar ela. Com 18 anos, ela tinha 16. Falei, porra, não tem jeito. E cara, me fudi completamente. Mas assim, eu me fudia e eu era aquele cara que eu falava assim, cara, eu preciso passar as dificuldades aqui. Então a pessoa vinha, às vezes, meu pai, putz, trazer comida, eu falava, não, eu tenho que me virar aqui, eu tenho que dar meu jeito de pagar as contas e tal. Cara, me ferrei para um caralho, foi o pior ano da minha vida, 2012, assim, se eu pegar e falar para você, cara, pior ano da minha vida. Mas aí, 2013 em diante, não tinha mais nada na vida que eu ficasse puto. Nada, cara, nada. Dava tudo errado, eu falava, porra, tá fácil, tá teta, porque já tinha sido tão ruim que você fala, cara, e aí o que eu imagino que aconteceu com vocês, você fala assim, cara, já deu tanta merda, vou ficar puto porque tá, deu um problema a mais, é um problema a mais, é um problema a mais, né cara? Quando a gente acostuma, você fala, ah, foda-se aí, agora as pessoas não entendem por que que o cara fica foda desse jeito, mas é esse o ponto, é quanta porrada você consegue aguentar, né? O rock balboa, não é ganhar, é quanta porrada você dá conta. É porque as pessoas confundem entre felicidade e sucesso quando não tem problema, né? Eles acham que o cara é feliz, o cara é que não tem problema, e não é isso. Quer dizer, é você, eu mandei um vídeo essa semana, eu gosto muito de vídeos que trazem emoção, e o vídeo falava isso, cara, é você estar, mesmo no caos, no sofrimento, entre tudo, você ter a confiança, né? Aí, cara, esquece o nome, né? Divindade, Deus, universo, não importa, cara, é você ter confiança que o mundo, né? Que Deus te acolhe mesmo ali de coração, mas quer te ensinar. Eu que sou pai, eu fico pensando bem, né? Quando eu vejo assim, eu não vou deixar meu filho passar isso porque eu passei. Talvez é o primeiro momento que eu acabo ferrando meu filho. Porque o que fez eu ser foi justamente os momentos de dificuldade, né? Então, assim, a gente vai ter que criar uma sabedoria para essas novas gerações, porque, assim, o que o meu filho de três anos teve, eu nunca tive na minha infância inteira. Mas tem que dosar a dificuldade, porque se você tira tudo, tem gente hoje em dia, eu recebo muita mensagem, eu trabalho lá, daí o cara fala assim, olha, meu filho está nascendo, eu vou criar uma poupança porque eu quero que quando ele tiver 25 anos, ele viva de renda. Eu falei, cara, você vai estragar seu filho, cara. como assim? Você quer pegar uma criança, né? Um menino, cara, 25 anos, a gente é menino. Às vezes você vira homem por força das circunstâncias, mas é menino. Então, você pega ali um menino de 25 anos e fala, pronto, você não precisa fazer mais nada não, está aqui. Cara, o menino vai fazer o quê para ter experiência de vida? Você não tem problema, é droga, alguma coisa, vai ter que emocionar essa pessoa, né? Então, você pega ali e dá tudo, eu acho que é o pior erro possível. Eu sou feliz todos os dias pelas coisas que eu não tive, todos os dias. Assim, eu sou feliz pelos meus pais terem, meu pai ter quebrado ali, eu sou feliz pela minha mãe ter passado dificuldade, porque foi isso que moldou, né? Foi aquela coisa que eu não pude ter, foi aquilo ali que me deu vontade para ter alguma coisa. Então, se você dá tudo, cara, arrebenta com tudo. Não tem como, não existe ninguém que você vai conhecer, você pode conhecer alguém que é rico, você pode conhecer um herdeiro, alguém que é rico ainda, porque o dinheiro às vezes era muito mesmo, o cara continuou rico. Mas você nunca vai conhecer ninguém que você admire que recebeu tudo de mão beijada, não tem como. Pode pegar qualquer pessoa que você admire, trocar uma ideia e falar assim, cara, você ganhou tudo de mão beijada? Mesmo um herdeiro, que às vezes o cara pegou, o pai era linha dura demais, falou, pô, não te transfira um centavo enquanto você não consegue ganhar o seu dinheiro e tal. Porque aí, pelo menos, você transfere a sua empresa para um cara que você fala, putz, esse aqui, ou uma mulher, pô, essa daqui vai dar conta, vai cuidar do negócio. Agora, o cara que nunca ganhou o próprio dinheiro e recebeu tudo de mão beijada, vai só gastar o seu ator, não faz sentido. E isso aí, olha para você ver, nós estamos indo na vida pessoal, no business, no empreendedor, você entende que tudo se conecta, uma coisa traz a experiência para a outra. Sim. Eu fui professor da FGV e dava curso de MBA, e tinha uma turma entre 24 e 30 e poucos anos, e todo mundo que eu conversava é assim, não, eu quero ser diretor, quero ser presidente da empresa do meu pai, tal, tal. Então, as pessoas, geralmente, com uma boa educação, falando mais de uma língua e tal, mas nunca trabalharam. Então, você acha que Harvard é legal, mas tem que ter a experiência prática, e aí cabe a humildade. Por exemplo, lá no escritório, eu tenho o filho de um dos maiores fundos de capital próprio de Minas Gerais, o filho dele trabalha comigo, nem está lá ralando, mas fazendo serviço de ralar. Entende? Porque eu estou preparando, eu estou preparando ele para ser sucessor do pai, mas ele está entendendo o que é o negócio, ele está vendo a dor do empresário, ele está vendo a confusão societária, ele está vendo o mundo real de perto. Eu tenho um... Ele já dentro do ambiente super controlado, o filho vai se fuder ali, mas sabendo que o trem vai dar certo, já é legal, já é diferente, entendeu? Assim, porque você não tinha a menor condição de dar certo, você dá um ambiente controlado para o seu filho se fuder, entre aspas, porque aquele negócio ali, putz, você vai ter aqui uma experiência e tal, vai dar uma se fudida, vai virar estagiário, vai servir um café, vai aprender a baixar a bola, daqui a pouco você está lá em cima, porque é sucessão, é natural. Agora, se você não passar por isso, eu estou com dois filhos de ex-clientes nossos, de um cliente e de um ex-cliente lá, aí o avô dele me ligou, porque eu comecei na empresa com o avô, eu queria te agradecer, você dá a oportunidade para a minha neta, eu falei, cara, você confiou, suas maiores riquezas em mim que foram seus filhos, agora os seus filhos estão confiando em mim, a maior riqueza dele que são os filhos deles, seus netos. Cara, para mim é uma honra, entendeu? Mas está lá ralando, está lá de secretária, atendendo telefone, entendeu? Então, o filho desse cliente meu, cara, e os moleques rebentam, eu tenho um filho de um ex-cliente de agronegócio que eu falei, cara, não vai dar certo, boyzinho, e tal. Cara, o dia que o menino saiu lá do escritório, passou o tempo dele lá, um ano, dois anos, não lembro, ele chorou e eu chorei. Pô, o moleque arrebentou, velho, virou um baita do profissional, está cuidando dos negócios do pai, entende? Cara, é isso, entende? Eu acho que dá para conjugar tudo e ser feliz ainda no meio dessa porcaria toda, entendeu? Então, cara, é isso. Agora, como é que nós vamos encarar a vida? Eu sou vítima, eu sou um coitado, tadinho de mim, ou vamos ser agente transformador disso tudo, mesmo com as dificuldades? Não tem essa. Eu tinha um amigo de infância, a gente começou a crescer junto ali. Então, o pai dele sempre teve um patrimônio muito maior, o pai dele era do agronegócio, aquela coisa e tal. E eu já era mais, estava trabalhando, então quando eu tinha uns 18 anos, o pai dele sempre me chamava para dar conselho para ele. Eu falava, porra, cara, nunca vai resolver. E eu falei para ele a vida inteira, ele me chamava sempre, mas o que acontece com ele, que ele não quer trabalhar e tal. Eu falei, cara, desde que esse moleque tem 18 anos de idade, você deu para ele um carro que ele não vai conseguir comprar com o dinheiro dele. Pô, você pega e dá um Z4 para um menino de 18 anos, você deu um carro que ele não vai conseguir comprar com o dinheiro dele. Você deu todos os estímulos, você deu um cartão de crédito que não tem limite para ele gastar com combo na balada pagando para a mulher. Você deixou ele perder a porra da carteira, foi lá, pagou para ele arrumar essa porra, deu outro carro que ele bateu a porra do carro. Você quer que acontece o quê? Eu falei, você vai matar ele, presta atenção, você vai matar seu filho, porque assim, do jeito que você está fazendo, ele é o irresponsável e tal. Eu também sou, que a gente é jovem, só que eu tenho um poder aqui de meu, eu ganho meu dinheiro, tem um limite para o tanto de merda que eu consigo fazer que eu tenho que trabalhar no outro dia. Eu falei, ele é ilimitado, você deu um potencial ilimitado de fazer merda. Quando ele cortou tudo mesmo, ele falou assim, você está por conta e tal, foi a hora que ele começou a virar. Então assim, eu falei, cara, mais uns dois anos ali, ele arrebentava com a vida dele todinha, que ele já estava usando droga e tal. Falei, cara, e é isso, às vezes você querer evitar que o filho passe pelo que você passou e tal. Cara, não existe isso. Como é que você vai ter uma vida sem dor, cara? Cara, e dignidade passa por merecer, né? Quando eu estudei em Ohio, nós estávamos em um hotel, só que dentro da universidade, o hotel não arrumava a cama, não. Mal, mal, uma limpadinha no banheiro, porque ele entende lá que um dos aprendizados, que quem está estudando tem que aprender a arrumar o próprio quarto, sacou? Tem que ser pagando. Os japoneses limpam o banheiro, sabe, né? Eles limpam a escola inteira, todo dia, depois de sair. Mas hoje, as coisas estão tomando uma proporção que dependendo do que você pedir hoje... Isso dá processo, dependendo do Brasil, é você botar as crianças para limpar a escola. Vai para o preso. Entendeu? Então assim, é um negócio muito sério. E o que eu vejo disso tudo, tudo que... Todo mundo hoje, cara, tem uma potencialidade muito grande de aprendizado pela internet, né? A internet trouxe esse ganho e tem que filtrar o tempo daquilo que você quer, né? Porque na internet, você pode ficar 10 horas vendo bobagem ou aprendendo coisas que você jamais imaginaria. Você é um exemplo disso, né? Por exemplo. Então eu entendo que as pessoas também têm que ter um senso de prioridade hoje na vida. Tem que ter. Para o equilíbrio, para a família, para os cuidados pessoais, para tudo. E dentro desse equilíbrio, ora, você vai ter que estar mais acelerado no trabalho, ora, você tem que ter uma dedicação maior à família, né? Eu acho que é esse contexto que faz da gente acordar no outro dia e ainda querer ser melhor, né? Porque uma vez eles me perguntaram assim, cara, mas por que você faz tudo isso? Eu falei, cara, eu tinha todos os motivos do mundo, inclusive legais, de deitar numa cama e falar assim, né? O que me faz, cara? Porque, só para você entender, Raul, se você arruma em 15, 20 minutos, trocar roupa, coisas básicas, escovar a dente, esse tipo de coisa, eu demoro em torno de duas horas, cara. Caralho, cara. É. Por isso você acordou três. E preciso, e preciso ser ajudado. Então assim, desde colocar a meia no meu pé, vestir a calça, cueca, calçar o sapato, entende? Onde que eu quero chegar? Aí você tem duas formas de fazer isso. Eu senti isso, um drama, e sofrer para caramba com isso. Eu, por exemplo, eu uso geralmente esse tempo para escutar vídeos positivos, escutar mensagem, Você já vai aproveitando ali para dar aquela... Já vou pegando um ritmo de positivismo ali durante aquele momento para na hora de sair dali eu já estar na potência máxima, entendeu? Então assim, isso começou, eu trocava roupa com 20 minutos, eu mesmo, né? Depois passei eu sozinho meia hora. Depois passei a tomar uns tomos quando eu fazia isso, entendeu? Aí fui... Não, agora eu preciso de ajuda, né? Entende? O aprendizado com a evolução é uma coisa de você se... Cara, eu podia ficar nó, ah, mas que... Então assim, eu aprendi a dormir pouco, mas acordo bem, feliz, entende onde eu quero chegar? Você tem que ir aprendendo todos os dias da sua vida. Mas sabe o que eu acho que isso te faz um empresário melhor? Porque o grande ponto, o grande ponto mesmo, o maior ponto de inflexão dos empresários é esse ponto de entender que ele não vai dar conta sozinho. Esse é o que mais demora. Então o cara começa, ele é centralizador, ele acha que ele faz tudo melhor que os outros, ele acha que ele é aquele cara que ele vai chegar na empresa e sem ele a empresa não funciona. Eu já vi vários empresários que falam isso. Eu sou insubstituível. Se eu for no meu negócio, ele não vai funcionar sem mim. Eu falo, cara, então você tem que ser demitido. Você é ruim por um caralho, uma pessoa que não consegue formar outras pessoas. Agora imagina, no seu caso, você já acorda sabendo que você não é insubstituível nem para as atividades da sua vida. Então acho que isso melhora muito a forma como você enxerga o negócio. O negócio precisa disso, precisa daquilo, precisa daquilo. Acho que na verdade esse foi o grande talento ali que te ajuda a entender que as pessoas precisam. Porque você fala o tempo todo, putz, todo mundo precisa do outro e tal. E numa empresa, essa é a única mentalidade que pode fazer essa empresa dar certo. Porque quando eu tentava fazer as coisas sozinho, quando eu achava que estava conto sozinho na minha primeira empresa, você sempre acha. Quando eu virei executivo, eu ainda era muito arrogante. Então, putz, eu achava que eu resolvia, eu achava que eu era o cara para resolver aquilo ali até eu aos poucos ir quebrando a cara ali e falando, cara, daqui eu não vou passar. Daqui sozinho eu não passo. Quando você já acorda falando que daqui sozinho eu não passo, cara, já foi. Já foi. Porque aí você bota o cérebro para funcionar mesmo. Você bota e fala assim, cara, onde que eu posso achar as melhores pessoas para cada lugar? E o empreendedor tem que tomar muito cuidado com isso que você falou, porque senão ele mesmo se torna limitador do crescimento dele. Concorda? Escravo de si mesmo. É. Vai chegar um momento que é teu limite. Humanamente falando, é teu limite. Todo mundo, né? E o cara normalmente é um bosta na maioria das coisas. E aí, cara... O empreendedor tem talento para uma coisa ou outra. É, eu falo muito com... O latino tem muito esse negócio do machismo, né? E o empresário latino traz muito isso em si. Ele tem que ser contador, financeiro e... E o melhor. Ele acha que ele é o melhor administrador de sei lá o quê de financeiro. O melhor CFO do planeta. Fala assim, beleza, faz aqui para mim esse cálculo aí dessa porra. Não, eu não sei fazer não, mas eu sei que está errado. Como é que você sabe que você sabe nem fazer, porra? E eu falo o seguinte, né? Ó, cara, você tem que lembrar o seguinte. Se você faz operacional, você é caro. Porque o dinheiro que você tira da empresa é caro para pagar uma operação, não é? Se o cara é contas a pagar e receber, ele é caro. É caro demais. Não é isso? A hora dele, que porra, tem que demitir um desgraçado dele. Ué, não é. Eu falo, você tem que saber qual mesa que você está, não é? E outra coisa, tá bom, vai chegar uma hora que o dia só tem 24 horas, que você vai estar no... E aí, toda a estrutura vai arruir por causa disso. Uma das maiores habilidades do mundo atual que o empresário tem que ter... Olha só para você ver. Todo mundo que tem uma carreira de sucesso profissional é assim, empregado, empreendedor, investidor. Você concorda comigo? Por que o cara vai para ser investidor? Justamente para ele não ser o executivo. Concorda comigo? Ele vai investir no que os outros empreendem, no que os outros executam. Esse é o grande lance. Então, se o empresário, para falar que passou mesmo para ser top, ele tem que virar investidor. Sim, mas é assim que você sabe. É o empresário que não vira investidor, cara. Deu errado. Entendeu? Você tem empresário CLT, cara. Você consegue isso, essa habilidade. O cara regia isso em empresa, que na verdade é uma empresa, ele faz tudo. Eu já conheci. Tem um cara que vendia parafuso na porta da minha casa. Eu sou puto com esse cara até hoje. Esse cara, ele tinha uma empresa de parafuso na porta da minha casa. Aquelas empresas de... Não é parafuso, é material... Como é que chama esse negócio aí? Não, cara. Aquele negócio... Vende porca, vende material de ferro. Ferragens. Ferragens, sei lá. Um negócio assim. Esse maluco desgraçado tinha esse negócio lá na frente. Aí, teve um dia que eu acordei... Cara, eu nunca precisei desse troço na minha vida. Eu acordei um dia, caiu a tarrachinha e eu não sou o cara que arruma porra nenhuma. Eu não estou nem aí com essas coisas. Mas que é uma tarrachinha, eu dou conta de arrumar isso aqui. O tempo que eu dou conta de arrumar não deixa errado, não. Eu falo, eu vou resolver essa porra aqui agora. Que normalmente, se for um problema grande, eu chamo alguém, mas eu não vou ficar perdendo tempo com essa porra. Aí eu falei, vou lá na ferragens. Eu chego lá, está fechado, cara. Eu voltei para casa puto, né? Falei, cara, como é que esse cara me fecha esse trem terça-feira? Aí eu olho à tarde, está aberto. Fui lá falar com ele, o que foi que você não vende meia? Ele, não, eu tive que levar, sei lá quem, sei lá onde. Eu falei, e o que eu tenho a ver com isso? Porra, você não tem que estar com esse trem aberto, cara. Eu quero comprar a porra na tarde, você foi levar a sua mãe não sei na onde. O que eu tenho com isso, cara? E ele, não, é que não tem funcionário aqui, não. Eu falei, cara, quanto tempo tem essa porra dessa ferragista sua? Ele, não, estava fazendo uns 25 anos. Falei, cara, tem 25 anos. Falei, quanto que esse trem rende por mês para você? Ela falou, uns 30 mil. E eu falei, você não tem um funcionário nessa porra? Ele, não. Eu falei, você é uma égua, perturbei ele, cara, mas eu perturbei ele, mas eu perturbei. Foi uma hora eu falando na cabeça dele. Falei, cara, não tem condição não, cara. Como é que você fala para mim que você não contrata a pessoa? Ele, não, eu tenho medo de contratar. Que cacete de medo. Se fosse um povo de funcionário dá problema. Falei, cara, você está ficando doido. Aí ele contratou a menininha lá que abria e fechava. E a mulher atendia muito melhor que ele. O trem começou a vender, mas ele era maior educado, chato. Aí ele pegou, depois ele me viu, me chamou lá e falou assim, obrigado, contrata a mulher que está doendo certo, a mulher está vendendo. Mas eu falei, é lógico, você é chato do caralho. Lógico que essa porra ia vender. E ele pegou e depois, esse cara, ele era horrível com qualquer coisa, ele não botou uma quininha, cara. Esse cara, eu tive que insistir, eu salvei a empresa desse débito mental. Então eu falava para ele, todo dia um trem que estava errado. Eu passava na frente, eu falava, pô, você não arrumou o telefone, até hoje você não botou três no telefone, Essa porra não tem o WhatsApp, bota essa mina para a porta. Ele foi arrumando as coisas, depois ele acabou colocando, colocou uma pessoa no estoque, está lá até hoje a empresinha dele, colocou uma pessoa no estoque, tem a mulher que atende e tal, começou a melhorar. Porque o cara realmente achava que ele era o melhor do mundo em tudo quanto é coisa. Ele era péssimo atendendo, ele era mal educado, ele não abria o trem no horário todo dia, então o cara era o pior elemento do mundo. Cara, e nós temos fases de vida, né? A sua fase de vida, de 20 a 30, você tem um gás, de 30 a 40 é outro. O dia que você tem dois filhos é outro. E a chatice, tem um ferragista 30 anos, quem dá conta, não dá para ser a mesma coisa, graças a Deus a vida vai evoluindo, né? Eu acho engraçado, todo projeto que eu vou fazer, o cara fala assim, eu quero o cronograma, você me envia, por favor, o cronograma, eu quero entender o princípio, o meio e o fim, e eu fico pensando, eu falo, cara, deve ter gente muito melhor de serviço do que eu, meus concorrentes aí que apresentam, porque eu não conheço a empresa do cara, eu não conheço o sistema dele, eu não conheço as pessoas, eu vou falar que dica, eu vou consertar tudo, sem nunca ter entrado dentro da empresa, entendeu? O cara quer milagre. Mas aí passa para ele, pega o telefone do A Santa, porque a gente começa assim, a gente sempre começa um diagnóstico, você vai no médico, ele chega e fala assim, vai fazer quimioterapia? Te olha e manda, não, nem nunca vi na vida, não é, vai lá, não é, então assim, a gente começa com um diagnóstico, no diagnóstico, a gente vai levantar, porque também é o seguinte, você conversa com a empresa, está tudo bem, minha empresa está ótima, está tudo funcionando, aí você conversa com o diretor, com o gerente, está abaixo dele, nossa senhora, a distância é pequena, entendeu? Ou às vezes você começa com o mesmo, consórcios? Já fala, está fodido, nós vamos falar lendo o Natal. Totalmente diferente, eu vi, cara, princípio, meio e fim, o projeto, então está, porque o grande lance, às vezes, não é você conquistar, não é você chegar, é manter. Então eu falo, cara, que dia que uma empresa acaba o processo dela, que você tem que parar de manter, tanto é, Minas Gerais, por exemplo, é um exemplo disso, é difícil você buscar 15 anos atrás, as maiores empresas, das famílias mais ricas, que estão de pé hoje. Por quê? Porque Minas Gerais tem essa cultura, tem uma piada que é o seguinte, o Paulista vai fazer negócio com ele, perguntando, quando nós vamos ganhar? O carioca pergunta assim, quanto que eu vou ganhar? O mineiro pergunta, quanto você vai ganhar mesmo? Ele está mais preocupado com o que você vai ganhar? Mas isso não é mito não. Não, é fato, cara, eu às vezes namoro com o cliente dois anos, lá em Minas Gerais, para fechar um contrato. E aí, isso atrapalha o mercado, entende? E outra coisa, não tem hora de acabar empresa, imagina o seguinte, se você cresce, os processos mudam, naturalmente, as pessoas mudam, concorda? Você tem que ter posicionamento, quem vende a mesma, se o cara vender sela de cavalo, até hoje, em processo produtivo, igual um automotivo, já tinha se ferrado, concorda comigo? Com certeza. esse é um dos mistérios, é o empresário entender, principalmente no mundo de hoje, principalmente no mundo de hoje, o cara às vezes pode estar com sucesso, ganhando dinheiro, e está à beira do abismo. Nós temos, o próprio mundo digital já está passando esses ciclos. É tudo assim, não é? As empresas do digital, elas têm, toda empresa, você tem um tempo de maturação, se você fazer a mesma coisa a vida inteira, você está fodido, não tem jeito não, não tem jeito de sobreviver não. Então, essas manutenções, e outra coisa, eu acho que é muito legal, quando você chega para mim, com a sua experiência, e contribui, cara, é uma visão que eu nunca vou ter, porque a sua experiência é sua. É pessoal, não se pergunte. Então, essa troca de experiência, aquilo que a gente vive lá, por exemplo, toda hora, cara, isso agrega para caramba, porque você fala, pô, eu não ia ter tempo de aprender tudo isso, pô, eu posso contar com o cara, eu posso, na hora de um socorro, chamar o cara aqui agora, me ensina isso, entende? Então, eu acho que uma das formas de ego e vaidade, de orgulho, é você não se abrir ao novo, não se abrir a uma nova experiência, é achar que só a sua fórmula, funciona. Com certeza. E aí o ciclo fica pequeno e às vezes acaba muito rápido. A gente, entender que a gente precisa, que o outro tem um conhecimento tão importante quanto o meu, independente do nível que eu esteja. Porque, por exemplo, você imagina você na sua empresa, todo dia abrindo a empresa e fechando, passando e-mail, tendendo o telefone, pô, não funciona, concorda? E eu falo assim, o empreendedor, o investidor, ele tem que estar no processo estratégico, porque os demais ele contrata, e se for ruim ele treina, mas ele tem que estar puxando o carro para o novo, para a inovação, para as novidades, acompanhando, estar perto do cliente. Entende? Porque se ele não fizer isso, por mais que agora esteja super bem, o agronegócio, pô, o cara que cresce quase que naturalmente dentro do Brasil há mais de 20 anos, você vê o cara do agro fechando, quebrando. Você vê o cara que faz a mesma coisa há 50 anos, e você vê outros caras, e aí é onde que é a merda? Por que o cara vai consolidado? Porque você vê outro cara que ele está ali investindo agora em aplicativos, bota drone, vai tudo aquilo funcionar? Não, mas aí uma meia dúzia daquelas tecnologias, ela funciona e escala o cara para cá. Aí o outro ficou lá e falou, ah, não sei o que fulano fez, só o que adquirido. Os caras do agronegócio são putos, quando eles são adquiridos, porque eles ficam chateados. O cara leva para o pessoal. O cara do agronegócio não é assim, você vai adquirido no mercado normal, você fica feliz, você bota o dinheiro no bolso, o cara leva para o pessoal, para ele é um fracasso. Então, ser comprado, por mais que seja, o cara ganhou a grana do cara, o cara reluta em vender até o último dia. Se ele puder segurar, ele segura, porque para ele ser adquirido é um fracasso. E olha só para você ver, esse cara que pôs o dinheiro no bolso, que foi vendido, que fez o M&A, ele está feliz para a pôr. Pois é, ele pode fomentar um monte de outras coisas, entende? Mas não chega assim. É isso, entendeu? Aí que está, o milagre do negócio está aí. para andar de lancha. Cara, dá para você fazer um monte de coisa. Dá para você pegar seus filhos. É aí que começa o jogo. Eu estou com o cliente do negócio que ele fala que existe dois tipos de herdeiro, o que não precisa e o que não merece. Entendeu? E ele fala que você tem que olhar muito para isso. Porque às vezes, uma forma de você trazer, porque obviamente as gerações vão mudando o mindset, é você fazer novos negócios, você investir em novos negócios. Porque às vezes o seu filho vai gostar de medicina, você vai colocar, vai ficar em depressão profunda. Mas eu não dou dinheiro meu, eu vou te falar agora, eu não tenho filho ainda e eu já estou me protegendo de mim mesmo. Eu não dou um centavo de empresa, não dou. Prefiro dar o dinheiro. Não dou empresa, não dou 1%, 1% não transfiro para filho de jeito nenhum. Empresa minha, para subir dentro dela, vai ser as pessoas que subirem dentro dela. Pega os executivos ali, distribuação, 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 abra a porra do IPO. Dou o dinheiro, prefiro mil vezes. Pegar e falar, venda a empresa e dou o dinheiro. Agora, dar a empresa é sacanagem. É sacanagem porque o negócio tem que ser além de você, é pessoa jurídica. A gente esquece disso. Aquele patrimônio transfere para alguém. Cara, não deixo. Porque eu acho que é uma forma de você pegar o negócio e colocar na mão um cara que às vezes não vai ter aquele desempenho, a não ser que o cara venha de outra empresa. Então é o seguinte, como é que eu deixaria uma herança para um filho meu? Não, meu filho entrou na empresa do concorrente, subiu, chegou CEO, chegou um diretor ali. Aí beleza, se você quiser vir para cá, beleza. Agora começando no concorrente, vai ser promovido lá. Da minha empresa, não. Porque aí é foda, cara. Você vai pegar ali, você nunca vai saber se aquele cara é bom mesmo ou se deu sorte. Hoje, além de ele poder trabalhar no mercado, você pode, por exemplo, fazer investimento em pequenas empresas e deixar ele testar. Eu trabalhei num grupo que é governança lá. Os herdeiros tinham que comprar uma empresa pequena, pequena mesmo, dinheiro pequeno, tocar essa empresa, fazer ela, tinha os indicadores. Virou. Entendeu? Virou, fazia parte da empresa manhã. Aí pronto, eu acho que, entendeu? Porque você não pode dar uma empresa gigante com um aluno que nunca teve experiência e nem numa pequena. Isso é um erro do caralho, cara. Tem que pôr lá e é outra polêmica, é criar o processo sucessório. Você tem mais de um filho, nem todos têm a mesma vivência, as mesmas experiências, que é a mesma coisa. Eu estava com um empresário essa semana que os filhos se posicionaram e disseram pai, tudo que você sacrificou, nós queremos viver. Nós queremos viver a nossa vida. Nós não queremos sacrificar igual você sacrificou. Eu sei que você fez por nós, mas nós não queremos isso. Não, o rico raiz não quer trabalhar não. Entendeu? Trabalha nesse tanto, está maluco. E aí, o que eu falei com ele? Ele falou, cara, você tem jeito de pegar isso, vender a sua empresa, investir num monte de outras coisas, que cada um dos seus filhos pode ter uma percepção para aquilo, ou ir para o mercado financeiro, fazer as coisas diferentes, porque nesse modelo você não vai ter a sucessão. E aí não adianta você querer matar um negócio que é ótimo, que é positivo, que dá grana, ou vira conselho, faz executivos, desce o cacete e ganha dinheiro com isso, vai para pior depois, entendeu? É isso aí. Deixa os filhos como sócio, ação preferencial assim, nada. Exatamente. O que eu faço, o herdeiro só sempre vai ter direito, não quer dizer que ele tem que ser executivo. Concorda? E tem gente que ama muito mais aquela porra daquele negócio que eles. Se eles não querem, eu tenho certeza que tem um monte de maluca ali que está dentro daquele corpo ali, que o cara quer aquela porra daquela empresa, a vida dele é aquilo ali. E o empresário tem que tomar muito cuidado quando ele fala assim, eu vou deixar a empresa para a minha família. Porque às vezes, cara, ele deixou muito problema. Porque se não tivesse sucessor, de fato, o que é uma empresa para uma família? Não, é um problema. O que é aquele negócio com ele e sem ele? Quebra. Qual a hierarquia que vai ser obedecida diante daquilo? Quebra, bicho. Entendeu? Então, eu falo o seguinte, aí entra o negócio de morrer, ninguém quer pensar que vai morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, não é essa que é a frase? Então, assim, cara, o cara tem que pensar nisso, porque às vezes, na ausência dele, a família vai passar bem. A começar quando ele não faz em vida, por exemplo, um processo todo de inteligência de patrimônio. Eu tenho casos lá no escritório que o patriarca faleceu, o esporte custa oito milhões. Ele tem muito patrimônio. Quem tem oito milhões hoje parado, entende onde eu quero chegar? O cara pensou no mínimo, imagina o resto dos problemas. Então, assim, tudo isso, é aquilo que você falou, é eu viver como... para mercado. E tem jeito de fazer isso. E, à medida que vai se desapegando, na verdade, você vai ter mais tempo para essas outras conexões que nós estávamos citando. Por exemplo, eu tenho um cliente que criou um conselho e ele tem um projeto social maravilhoso, cara, maravilhoso o projeto social, cara. Mas, sim, de suma importância. Então, entende? Ele está se ocupando, fazendo aqui, gerar caixa. É aquilo que ele quer, né? Entende? É aquilo que alegra o coração. Aí ele está na fase de vida de conexão, né? Viver com os filhos, ver eles crescerem. Eu acho que tudo... Por exemplo, você, o dia que você tiver um filho, cara, você tem condições e você vai ter que buscar uma forma de equilibrar tudo isso. Você vê esse cara crescer. Você aproveita esse momento. Entende? Então, eu acho que tudo é isso. É você aprender a buscar esse equilíbrio, conexão, e dá para trabalhar, e dá para ser feliz, e vai ter problema, e vai ter dificuldade, e vamos para a frente, porque nada, nada, nada vai ser fácil. A questão de não ser fácil não quer dizer que não será gostoso a cada etapa, a cada vitória. Porque eu vejo que muita gente que quer chegar lá na frente e não percebe o caminho. E, às vezes, a grande riqueza está no caminho. Entendeu? Eu, por exemplo, quando eu ganhava meio salário mínimo, um salário mínimo, que eu tomava uma cerveja ali quando eu podia... Cara, eu era feliz com aquela cerveja. Entendeu? A gente tem um negócio, cara. Eu também era. A gente não pode esquecer da gratidão. Eu falo isso sempre. Como é que eu olho a minha vida? Só para vocês me verem. Hoje, como eu não jogo bola mais, mas eu joguei, toda vez que eu passo próximo disso, eu falo assim, obrigado, Deus, por ter me permitido viver aqui naquele momento. Bicicleta, moto, correr. Entende? Eu não fico assim, coitadinho de mim, porque eu não posso fazer isso agora. Ainda pode dirigir ainda. Cara, meus moleques, eu jogo bola com eles, do meu jeito. Entende? Onde que eu quero chegar? À noite, todas as noites, eu que fiz dormir desde o mais velho até o mais novo. Eu que pego, eu que dou comida. Entende? Eu dou banho. Entende? Eu sento numa cadeira para me sentir mais seguro, para eles também ficarem seguros. Agora, você vai chegar em casa, pô, cansado, viaja, levanta aí três horas da manhã. Cara, quando eu cheguei em casa, eu sou pai. O fato de eu ter trabalhado o dia todo... Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Entendeu? Agora, a percepção que eu tenho, eu quero conectar naquele momento e quero viver aquela experiência ou quero olhar para o meu cansaço. Entende? Não é... As pessoas falam assim, uma coisa substitui, não. É você deixar de fazer uma coisa que você gosta para fazer uma coisa que você gosta ainda mais. Quando eu era da sua idade, eu adorava barzinho, boate e tudo mais. Hoje, eu prefiro estar com o meu filho. Mas eu gosto de reunir meus amigos e virar a noite igual nós fizemos naquele dia lá. Entendeu? Tudo bem que no outro dia eu sinto bem mais que vocês. Mas eu gosto de fazer aquilo. Agora eu faço num ambiente controlado, porque não dá para ser maluco na idade velhinha. Você vai dentro do hotel, né? É, ali está tranquilo. Vocês me carregavam, me dirigiam, entendeu? Sem o Riva ainda, de madrugada. Entendi. Então, cara, é isso. Eu acho que a vida é um espetáculo. Eu acho que a gratidão da gente tem que ser plena a cada etapa. Eu acho que a gente tem que reconhecer nas dificuldades uma lição profunda, porque o problema não é você ter dificuldade, é você passar por ela e não aprender a lição. É esse o ponto. E, assim, e realmente é o que você falou. Eu lembro de todas as fases da minha vida, assim, quando eu era bem mais novo, para os 18, para os 19, a coisa começou a dar certo, mas as pessoas acham que você começa a ganhar um dinheiro bom ali, mensal, e, do nada, a sua vida é melhor, né? Mas você não tem dinheiro ainda para mudar de casa, sei lá o quê, você não sabe quanto tempo aquilo vai durar. Então, se você tiver um pouquinho de cabeça, eu sempre tive um pouco mais de juízo, eu comecei a ganhar mais dinheiro ali, mas eu não consegui mudar de apartamento. Então, cara, eu fiquei no apartamento, eu, quando morava com a minha namorada, que depois foi minha esposa, a gente morava no apartamento, não tinha móvel nenhum, cara, na casa. A gente tinha o quarto e aquela televisão de tubo, só que na minha geração, televisão de tubo já é um trem estrela, a televisão que ela comprou quando ela era adolescente ali, tinha lá. E a gente, eu ia lá na distribuidora de noite assim, eu gostava de beber, eu comprava uma garrafa de vinho e uns Doritos ali. Cara, eu era feliz do mesmo jeito. Eu não me lembro de ter tido nem um dia triste nesse apartamento, que não tinha porra nenhuma. Eu não me lembro depois de ter tido nem um dia triste no outro apartamento que era no centro, já era um pouquinho melhor, mas ainda, putz, comparado com hoje em dia, cara, aquilo pra mim hoje em dia seria um perrengue da desgreta. Mas é porque eu não conhecia nada, então pra mim tava tudo bem. Tem gente que eu vejo hoje em dia e o cara fala ah, eu não sou feliz porque eu não tenho dinheiro. Eu falo, cara, você nunca vai ser. Porque eu já era feliz sem nenhum puto no bolso. Nenhum puto, cara. É óbvio, tinha outras coisas que eu gostava de fazer. Eu gostava de tomar um vinho ali, eu comprava alguma coisa que pra mim era muito cara e eu ficava feliz, cara. Sentava ali no meio da sala, conversava com ela a noite inteira, a gente trocava uma ideia. Às vezes eu gostava, eu sempre gostei de fumar e não fumo com frequência. Eu fumo, assim, um cigarro, dois cigarros a cada um período de tempo. Eu pegava um cigarro, a gente dividia um cigarro e dormia feliz da vida, todo dia. Você falou comigo uma coisa ali, né? Pô, cara, sua mãe é viva, né? Agradece por isso. Não é isso, cara? Você falou comigo isso. Cara, eu, meus pais, pra mim, são fontes de inspiração. Entende? Meu pai tem 79, minha mãe tem 74. São ávidos por vida. Eu falo o seguinte, eu tenho 48. Se eu chegar... Cara, meu pai com 79, a força de vida... Meu pai, cara, senta com um copo de pinga aqui, um de vinho, um de cerveja, um de uísque, tiver veneno e põe do lado. Deita quatro horas, seis horas da mãe que tá fazendo café e feliz e contando piada. Sabe aquele negócio da energia total ali? Então, cara, você vê que ele tá preso, já teve AVC, já teve... Cara, ele não se entrega. Mas também só nos hábitos saudáveis. É, é, é. Tomar, né? Tu vai de 79, com um copo de pinga de castaço. Mas tá feliz, porra. A minha mãe, cara, a minha mãe, assim, eu era moleque, que a gente não tinha condição de vida, né? Com muito dinheiro, esse negócio. Ela falava assim, cara, você vai chegar aqui... Minha mãe sempre profetizou, com um carro bacana, com um óculos escuro, você vai ser isso, você vai ter uma... Nós morávamos numa casa que o muro era muito baixo e cheio de lote vaga do lado. Então, direto, pulava a gente lá dentro de casa. Minha mãe dava comida, ex, porque ficava com medo, né? Era desse jeito. Então, assim, um dia, cara, eu fui parado num bar, caracanho num bar, o cara não parou, você lembra de mim, não? Não, cara, era a única refeição que eu tinha no dia, era o lanche que sua mãe me dava de tarde. Então, eu fui acostumado com isso, entendeu? Minha mãe, ela sempre foi para todos, entende? E minha mãe sempre teve muita dignidade dentro... Minha mãe tem quarta série de grupo, cara, entende? Mas, assim, minha mãe escreve poemas maravilhosos. E é um ser, assim, eu nunca vi minha mãe reclamar, eu nunca vi minha mãe falar mal dos outros. Ela sofre agressão, né? De qualquer... Ela não revida. Ela nunca virou para a gente e falou, seu pai é isso. Não, sempre assim, valoriza, entende? Aquele negócio, respeita, né? Então, assim, isso tudo, eu acho que a gente pode fazer, entende? Assim, não precisa ser, estudar em Harvard. Muitas das coisas que eu aprendi em negócio, eu aprendi com meus avós, com meus pais, respeito, dignidade, ético, moral, dedicação, empenho. Entende esse negócio? Disciplina. Meu pai, ele é tão doido, assim, hoje em dia, você entende mais quando você vai ficando adulto, mas, quando eu era criança, eu não entendi a porra nenhuma. Meu pai, uma vez, ele foi comprar pão, olha as coisas que meu pai fazia, meu pai foi comprar pão, chegou lá, estava um cara na porta da padaria que tinha vindo de outra cidade, aí meu pai levou o cara para dentro de casa, pegou, deu um emprego para ele, botou ele para morar na casa dos fundos ali, que a gente tinha lá. Cara, meu pai mudou a vida do cara, um cara que ele achou no supermercado, quer dizer, doido, na padaria, sei lá o que ele estava fazendo sem conhecer a pessoa, sem nada. Meus pais eram doidos, só que eu não percebia quando eu era criança. Teve uma vez, toda vez que era Natal, eles saiam pegando tudo quanto eu era criança de rua ali, colocavam dentro de casa, a gente cresceu assim, colocando gente, dividindo a refeição ali, tudo dentro. E aí, o que eu fui vendo, eu só fui percebendo que isso era estranho quando eu fui crescendo, mas isso foi bom, porque assim, eu nunca tive problema, eu sinto com qualquer pessoa, não me importa se a pessoa é um morador de rua, se é um carroceiro, se é só o quê, cara, eu sinto com qualquer pessoa, eu consigo conversar normalmente, porque eu não acho que ninguém é melhor que ninguém, porque tem mais dinheiro, porque fez mais coisas, só que isso é da convivência, aí as pessoas falam, ah, eu quero que meu filho seja uma pessoa boa, daí ela passa, vê um morador de rua, ela olha como se aquilo não fosse um ser humano, ela não olha... Não cumprimenta o porteiro, não cumprimenta, né? E quer que o filho seja uma boa pessoa. A babá não pode ter autoridade, cara. E daí o cara fala, não sei onde foi que eu errei na criação dos meus filhos, ele olha e fala, não sei porque ele não é um bom ser humano, não sei porque aquela pessoa não cuida bem de mim, cara, você não cuida bem de ninguém, cara, você não for uma pessoa boa com ninguém, aprendeu com você, é reflexo, ninguém é, nem uma criança nasce, né? E cresce um adulto que não tem respeito pelas pessoas, cresce sem amor pelas pessoas, cresce porque o pai era assim, a mãe era assim, ela não vê o exemplo que tá dando. Você pega e olha pra uma pessoa, você olha na rua, não se comove, não se identifica com nada, igual as pessoas andam aqui em São Paulo, andam pra um lado, andam pro outro, cheio de gente passando fome, a pessoa dá uma pulada no mendigo, vai pra uma reunião. Cara, aquilo ali as crianças veem, elas entendem que é assim que trata o ser humano. que ele é morador de rua e sei lá quem não é, pra que ele é um ser humano. E criança, entende, cara, um dia eu tava, a casa que eu morava antes de eu mudar, tinha um salão de festa e a gente acabou, as festas eram tudo legítimo, foi amigo, eu tava descendo e a polícia tava multando os carros, eu parei lá e falei que eu portei, falou, Sô Zé, eles tão multando lá, pede a turma pra tirar o carro aqui, meu filho com 4 anos, com o tablet lá atrás com o seu pai, você tá indo contra a lei, você sabe disso? E você falou o quê? Ele tava no tablet, sacou a tapada? E aí é o seguinte, eu não minto, né, o papai tá errado, o papai de fato descumpriu, te peço desculpa, o papai, entendeu? 4 anos, cara, sacada do cara, me deu uma lavada. Que merda. Criança não entende, não entende como, né? Entende. É só você lembrar quando você era pequena, você ouvia os adultos conversando e eles ficavam falando assim, não, eles não entendem não, e você tava entendendo. Você lembra disso? Os papai falavam assim, não, não entende essa porra não, e você tá entendendo, você tá assim, caralho, mas você não fala nada, você fica assim, é, porque você quer continuar ouvindo. Lá no Goiás, às vezes tem uma história que representa muito bem isso, que diz que é o seguinte, diz que um pai trata de 10 filhos e 10 filhos não tratam de um pai. Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar, o velho era estradeiro e com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar. Você manda esse velho embora se não quiser que eu vá. E o rapaz, coração duro, pro seu pai foi falar. Para o senhor se mudar, meu pai eu vim lhe pedir, hoje aqui da minha casa o senhor tem que sair. Leve esse couro de boi que eu acabei de curtir para ele servir de coberta onde o senhor foi dormir. O pobre velho, coitado, pegou o couro e partiu. Seu neto de 8 anos, que aquela cena assistiu, correu atrás do avô, seu paletó sacudiu, metade daquele couro chorando, ele pediu. O velho, para não ver o neto chorando, partiu o couro no meio e para o netinho foi dando. Ao chegar em casa, seu pai foi lhe perguntando para que você quer esse couro que o seu avô ia levando? Um dia eu vou me casar. Pode ser que comigo o senhor venha morar. Pode ser que aconteça de nós dois não se combinar. Metade desse couro eu vou dar para o senhor levar. Então, cara... É muito importante a gente entender o que a gente está deixando para esse mundo, os exemplos que nós estamos dando, as referências que nós estamos criando. Porque, cara, o reflexo vai acontecer. Em todos os ambientes, seja no empresarial, seja no pessoal, seja no familiar, se a gente não vestir a camisa daquilo que a gente acredita, por mais que seja difícil, por mais que doa, por mais que o mundo tenta te provar o contrário, você não consegue virar. Tem que ser de verdade. Eu quero saber o seguinte. Para onde você quer levar a CIS? O que você quer para o futuro da empresa? O que você vê? Cara, a CIS para mim é uma viagem muito emocionante em todos os sentidos, porque eu brinco com a minha equipe que a gente tem o melhor negócio do mundo, que eu recebo para aprender. Porque a cada novo projeto a gente acolhe muito aprendizado e consegue, com a nossa experiência, com a nossa vivência, contribuir com tudo isso também. Então, eu quero que a CIS siga as premissas dela. Nós temos premissas que é a gente ganhar dinheiro com o cliente, nunca dou cliente. a gente está ali para servir e entender a dor. Eu brinco com a minha equipe o seguinte. O auxiliar vai no analista, que vai no gerente, que vai no supervisor, que vai no diretor, que vai no presidente. O presidente vai em quem? Entender a dor do gestor ao invés de criticar as ações dele. Porque ali, no final, existe uma confiança muito grande na gente. Quando alguém lhe atribui um trabalho, principalmente o prestador de serviço, ele está te passando parte de uma confiança tremenda que ele tem ou de uma sensibilidade, de uma fragilidade que ele não domina, confiando em você. E a gente tem que merecer isso. Mesmo quando, às vezes, o cara é arrogante, altera a voz ou quer te colocar em prova, a gente tem que entender a gratidão por detrás daquilo, estar uma dor, uma confiança. Então, seguindo essas premissas, que a gente... Eu estou um time maravilhoso, nesse sentido. O pessoal é muito justo, muito correto. A gente quer, cada dia a mais, poder viver... Eu quero muito interagir no mundo digital. É o meu principal desafio hoje. Eu resolvi... Contar com pessoas igual vocês para nos auxiliar nesse crescimento. Quero ampliar meu network no sentido que, como o meu time já está muito alinhado, poder desenvolver mais estratégias. Porque o empreendedor, o investidor, ele tem carências igual a gente, cara. Esse cara sente dor. Esse cara, às vezes, está passando por um processo de separação. Esse cara está passando por um monte de coisa que, às vezes, ele precisa simplesmente... Eu brinco assim, 60% do meu tempo hoje, eu trabalho como psicólogo sem ter formação. Entende? Mas é. Então, assim, é caminhar crescendo, se tornar digital, o nosso maior desafio hoje, mais digital. Esse aí eu vou te ajudar a resolver. Estou falando. E apoiar cada dia que passa, cara. Contribuir, a gente já passou por quantas mil empresas, por quantos milhões de funcionários, já repartamos a vida de quantas pessoas. É poder deixar o legado do conhecimento, do técnico, da sabedoria, mas um pouco misturado disso tudo com o ser humano, com dignidade e vida. Isso é aquilo que eu faço questão de acordar todos os dias. Foda por todos os dias. Então, e assim, a gente sabe, né, que depois que chega em certo nível, a coisa mais importante da vida não é dinheiro, ele só é no começo e durante um tempo ele é. Não adianta a gente negar, mas durante um tempo ele é. Depois que passa isso, o que é a coisa mais importante da vida do Assis hoje? Saúde, porque eu preciso ter ela para fazer as outras coisas. Família. Vai falar que eu estou plagiando, o Joel Jota, né, cara? Entendeu? Família. É uma coisa muito, muito importante. Eu adoro beijar meu pai e minha mãe, abraçar eles, deitar no colo. Eu adoro isso, cara. Meus filhos, né, são minhas fontes de inspiração diária. Esposa, irmãs, irmãos, sobrinhos, amigos. Conectar com pessoas, cara. Eu quero, dentro da minha balança de equilíbrio, eu estou tentando aprimorar isso um pouquinho mais dentro de todo o universo que a gente vive de compromisso, de responsabilidade, tá? E profissional, no sentido, assim, de ter engajamento mesmo, de contribuir não só com parte técnica, sabe? Não é só o business, o ganhar dinheiro só. Tá, mas tem vida ali. Eu acho que toda vez que a gente deixa um pouco disso, que a gente transforma as pessoas, mesmo, cara, que ali no bate duro do dia a dia, tem conflito, tem empurrada, e o cara fica puto com você, mas lá no fundo, ele sabe que você quer o bem dele. Com certeza. Porque por mais que a gente, num momento que alguém bate com a gente, mas chama a atenção da gente, a gente pode, naquele momento, porra, o que que esse cara tá me chamando? Mas lá no fundo, a gente fala, porra, por que que esse cara tá fazendo isso? Eu falo muito com meus clientes, cara, o que que eu ganho por arriscar meu contrato com você, batendo de frente contigo? Eu podia falar o que você quer ouvir, batendo suas costas, ganha meu dinheiro, velho. Se eu tô batendo com você, eu tô colocando meu contrato em risco, pô, no meu filho em risco, cara. Entende? Se eu fosse só comercial, se fosse só isso, velho, pra que que eu ia entrar em atrito? Concorda? Eu ia falar o que você quer ouvir, como tem um monte de gente que faz isso no mercado. Se eu tô falando isso com o que eu quero, agora eu sou bem, cara, e disso eu não vou abrir mão. Entende? Os meus clientes me conhecem, eles sabem que, cara, ali, e assim, em vários aspectos, inclusive às vezes, de chamar ele, só, cara, tem ser humano aqui dentro. Porque às vezes você tá numa reunião, o cara fala assim, pô, essa empresa esteve quitando, não deixou nada, funcionou, cara, deixou horas da vida dele. Então, se o cara foi ruim demais muito tempo, eu sei que deixou. Eu sei que é ruim e não ter cortado antes, concorda? Mas se o cara tá ali, ele investiu a maior riqueza da vida dele, que é tempo. Então, assim, não dá pra desmerecer no tudo ou nada. Entende? Eu acho que a gente tem que aprender um pouco disso e às vezes esse estresse todo é feito por tudo que você falou. O cara quer fazer de tudo e ele tem que aprender a transformar ele da cadeira de dono pra investidor e a empresa num negócio que vai se desenvolver através das pessoas. Eu acho que, com isso, e não existe fórmula pronta de um, dois, três meses de deixar nada pronto, que você tem um efeito cultural. Às vezes o processo vai demorar um tempo pra ele acontecer, pra ele amadurecer, pra você trazer as pessoas pra essa crença, pra esse valor. Mas eu acho que quando você vive isso, na veia, dando exemplo, o universo conspira, as pessoas te atraem, elas te abraçam. Por exemplo, lá no escritório acontece alguma coisa. A gente trabalha com muita mulher, lá no escritório tem homossexual, e, assim, os casais, os parceiros convivem com a gente de boa. Então, você imagina o seguinte, sua mulher fica até três, quatro horas num cliente, da madrugada, chegar em casa a esse horário, e você está de boa comigo conversando numa reunião e a gente está ali super alegre. A gente conseguiu construir isso, que me deixa muito feliz. As esposas, o namorado, cara, vive todo mundo ali naquele ambiente. Meus filhos, eu levo para o escritório, às vezes passa o dia lá comigo. Então, assim, essa percepção, a gente tenta encaixar isso e, quando isso funciona, as empresas costumam decolar por perceber. E esse perceber quer dizer que, às vezes, você tem que ser justo também. Aquelas pessoas que estão ali e não estão contribuindo têm que perceber também que elas não podem ter o mérito de estar convivendo, conhecer, merecer, entendeu? Não quer dizer que você tem que ser paizão, maizão, passar a mão. Tentar ter um senso de justiça. Porque eu falo o seguinte, Deus é amor, mas Ele é justiça. Tem que ser. Ele é justiça. Eu acho que o caminho, cara, de todas as empresas, de todos nós, nós fomos fadados por Deus, pelo universo, a sermos felizes e amorosos. A gente, às vezes, tenta frear isso de alguma forma, errando, entendeu? Mas a empresa tem que caminhar. Não estou falando aqui de religião, tá? Eu não acredito muito em religião, eu acredito na religiosidade, na fé. Quando você leva o caminho do evangelho, no sentido de Jesus mesmo, sem eu interpretar Jesus, eu digo, cara, vamos fazer o bem. Toda empresa que fizer isso, praticar isso, ela vai colher o fruto vindouro. Eu acho que o futuro está aí. E é esse caminho que eu quero pegar, aproveitando pessoas igual vocês, que têm conhecimento diverso, aquela equipe que a gente está lá no time da Eco, que traz tantas novidades, tantas novidades, e ser humilde o suficiente e reconhecer que conhecemos muito pouco, sabemos muito pouco. E se abrirmos, levantar a mão e pedir ajuda, tem muita gente querendo fazer o bem. E ainda bem que a gente sabe muito pouco, né, cara? Que merda que ia ser se a gente soubesse já tudo, não ia ter paz porra nenhuma para fazer nesse mundo. A gente ia ficar fazendo o que nessa desgrita aqui? Já sabendo que vai morrer e sabendo de tudo, aí perdeu a graça mesmo, porque já o spoiler principal já nasce sabendo. Pô, vai morrer. Todo mundo que você ama, eu e você, vão todos morrer, não faz sentido nenhum. Então se já soubesse de tudo, aí não compensava mesmo. Aí eu ia ficar igual a sua amiga, é a Brama e a... é a Stricknini, foda-se, não tem jeito. Então ainda bem que a gente nasceu com isso. Cara, onde que as pessoas podem te encontrar? Qual que é o seu arroba? Agora você está sabendo a porra do arroba aí. Ah, cara, eu descobri, né? Depois de muito trabalhar, eu descobri meu Instagram, cara. Eu não confio em você, não. Arroba, Assis Underline Gestão. Porra, e o arroba é bom, né? Pô, cara, pois é. Eu demorei a perder. Arroba, Assis Underline Gestão, tá bom. Então você pode encontrar o Assis lá, né? E a gente vai dar uma arrumada nessa porra desse Instagram dele aqui, que ele tem muito pra falar e fala pra pouca gente. Hoje a gente vai resolver essa porra, por isso que eu quis te trazer aqui. Cara, foi uma honra pra mim ter a, sabe, a oportunidade de aprender com você de verdade, assim, você é um dos caras, eu ouço pouca gente no mundo, eu sou bem, às vezes entra por um ouvido, sai pelo outro, você é uma das poucas pessoas que eu ouço de verdade. É difícil pra mim, porque eu preciso realmente confiar naquilo ali que a pessoa está falando. Não acredita em gente que só fala coisas boas, sabe? Então você é um cara que eu confio pro caralho. Tomara que você continue sendo um cara ainda mais próspero, acho que vai ser um divisor de águas essa quantidade de pessoas te descobrir pra você, você vai ver que vai ser diferente a partir de agora, porque muita coisa que você falou vai bater em muita gente, vai bater dentro mesmo, porque você é um cara muito especial. Muito obrigado mesmo, velho. Cara, eu queria te agradecer do fundo do meu coração pela oportunidade, pela confiança que você está tendo, né? Essa oportunidade que você está me dando, pelo acolhimento, né, velho? Você desceu da sua cadeira do digital lá de cima e me acolhei e eu vi que foi de coração, não foi negócio, percebi no convite, né? Eu sei que é esse jeito durão que você tem pra quem não te conhece, né? Então, cara, você é um coração maravilhoso, por isso você tem, você merece o que você tem, né? Agradecer a todo o time, toda a equipe que está aqui, contribuiu conosco aí, sem eles também não estaremos aqui, né? Cara, te agradeço, assim, que Deus te abençoe, muita saúde, paz e vida, sempre, velho. Obrigadão de coração. Amém, valeu. Amém. 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 Obrigado.